Vamos lá, está pronto, está resolvido lá. Boa tarde a todos, vamos retomar a 37ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL, solicito ao secretário que chame o primeiro processo da tarde. Item 11 da pauta processo 4850010982010-98 e 485001097-2010-43. Assunto, análise dos termos de intimação número 1076-2017 e número 1077-2017, lavrados pela Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Geração, em desfavor da Comodoro Energética S.A. e da Presente de Deus Energética S.A., com proposta de imposição das penalidades de revogação das autorizações para implantação e exploração das pequenas centrais hidrelétricas Comodoro e Presente de Deus. Diretor relator, Frenme Pereira da Cruz, informe que é pedido de sustentação oral. Senhores diretores, esse processo já veio para a pauta, a gente chegou a fazer toda a leitura do histórico do processo, o que nos dá tranquilidade de apenas dar algumas informações com relação ao relatório. A gente está falando aqui das usinas Comodoro e Presente de Deus, ambas com 10.307 kW e 13.403, ali no município de Campos de Julho. Em que a gente tem uma fiscalização por parte da SFG no sentido de caçar os outorgas e execução das garantias. E os empreendedores apresentam, nesse momento, uma solução de transferência dos empreendimentos como alternativa ao procedimento que seria o rito da agência. Ao final, nós fizemos uma consulta para a SFG, depois de retirar o processo de pauta e a SFG mantém o entendimento de a gente conceder a transferência, o plano de transferência como alternativa à imposição de penalidade de revalgação das usinas em comento. Portanto, a SFG se valeu das informações atuais das interessadas, que foram pedidas desde a retirada de pauta, apresentadas às agências após o questionamento a respeito da atualidade da proposta e da alienação do controle. É o que se tem a relatar. Chamo para a apresentação da sustentação oral o representante das duas empresas. Para Comodoro, o senhor Matheus Pires Vilas Boas de Carvalho, pela CS Engenharia, o senhor Álvaro de Costa Silva, dizendo que o senhor tem 10 minutos para a apresentação. Senhor diretor-geral André Preptone, boa tarde. Eminente relator, diretor Efraim, diretor Elisa Bastos, diretor Rodrigo Limpe, diretor Sandoval, ilustre doutor Luiz Eduardo, procurador-geral, senhor secretário Ricardo. Senhoras e senhores, boa tarde. Trago aqui, seria bem objetivo, até como o doutor Efraim já trouxe o relatório e o caso já foram tratados anteriormente em uma outra reunião, trago aqui os expedientes, tanto da área técnica, do primeiro a nota técnica 33 de 2019, que se manifestou favoravelmente a aprovação do plano de transferência, como alternativa à extinção dessas outorgas. O processo veio à pauta e se tornou necessário atualizar as informações no que desceu novamente a área técnica, a SFG, que foi objeto do expediente, o ofício 349 de 2019, que solicitou aos representantes das empresas essas novas informações que foram prestadas através de duas correspondências encaminhadas em reuniões também realizadas aqui nessa agência. Por último, o memorando que instrui essas informações e traz novamente, reforçando essa manifestação favorável, a aprovação do plano de transferências das PCHs com o Modoro e presente de Deus. Bem, os pontos que haviam sido objeto de questionamento eram o cronograma financeiro do empreendimento, com programação unifilar, apresentada na tabela de Excel que foi feita, a questão da regularização fundiária, a efetivação e transferência da titularidade, o licenciamento ambiental de instalação, os contratos de financiamento, os contratos de energia e custos de CCD. Bom, apresentamos aqui a área técnica e trazemos também agora nesse momento, sobre o ponto da transferência de titularidade, trazemos que a efetivação da transferência depende apenas da autorização dessa agência, para que procedam a transferências do controle societário dos dois empreendimentos. O licenciamento ambiental, ele encontra em fase de renovação da licença de instalação e a previsão para visitação em loco da SEMA do Mato Grosso agora para outubro. Inclusive, já foram iniciados os processos de desmate para a implantação das obras civis. Os contratos de financiamento, eles não existem, porque os fundos serão, os empreendimentos serão levantados com fundos próprios. Inclusive, uma das três pretensas controladoras é um fundo, o doutor Álvaro vai falar isso um pouco mais à frente. As propostas de contrato e serviço de equipamento estão sendo atualizadas e serão contratadas após a efetiva transferência do controle das usinas. Bem, nos estudos, os empreendimentos, eles serão totalmente viabilizados para a venda de energia no mercado livre, havendo inexistência de impacto negativo aos consumidores de energia e, inclusive, existência de potenciais consumidores interessados na formalização desses PPAs. Situação fundiária indigenista. Bem, 80% das áreas necessárias à execução das obras civis já se encontram adquiridas. Parte da área restante se situa em relação ao reservatório da usina. Mais imagem, mais à frente, vamos demonstrar aqui. Verifica-se grande parte, principalmente aqui na margem esquerda do Rio, poderá ser resolvida com a DUP, por se tratar de área devoluta da União. Trago aqui também o cronograma físico e financeiro do empreendimento. Aqui em outubro, essa despesa se dá pelo pagamento do contrato. Nos meses de chuva, se procederão às etapas de organização e celebração desses contratos de fornecimento. E, a partir de março, entra as obras, até a entrada em operação comercial. O cronograma se apresenta dessa forma para as duas usinas, porque, praticamente, se trata de um mesmo canteiro de obras, para a execução das obras desses empreendimentos. Aqui, um cronograma, com a previsão de entrada em operação comercial em janeiro de 2022, para ambas as usinas. Pois bem, aqui é o mapa trazendo a situação fundiária do empreendimento. Como eu disse aqui, a grande parte poderá ser resolvida através de DUP. 90% das outras terras já estão adquiridas. Isso tudo instruindo no processo. E, aqui, a questão da situação indianista era, na verdade, a maior dificuldade do empreendimento, que já foi superada com a exclusão dessa tribo Enawe, que era guerreira da Nambiquara, que deveria, por obrigação legal, ser contemplada com os programas da Presente de Deus e Comodoro. Ocorre que a FUNAI decidiu, por incluir essa tribo, que está a 140 quilômetros, dentro de distâncias do empreendimento. Aqui se situa a usina. Aqui se situa a tribo guerreira inimigo da Nambiquara. E foi o maior impasse, praticamente insuperável, para a implantação dessas usinas. Pois bem, já trouxe aqui a situação ambiental. Aqui o estado atual das obras, com o desmacho para a implantação dos empreendimentos. E, agora, eu passo a palavra para o doutor Álvaro apresentar o grupo investidor dos pretensos controladores. Boa tarde, senhores. Boa tarde, doutora. Boa tarde, doutora André. Estou na diretoria. Eu sou Álvaro Costa e Silva. Sou fundador e principal executivo da ACS, que é a líder do consórcio, vamos chamar assim. ACS, H11 Holding, através da H11 Participações e a Fluz Engenharia. Então, vou falar rapidamente sobre o grupo ACS. A principal, tem várias empresas do grupo. Nós vamos destacar a ACS Engenharia, que é a que vai coordenar o empreendimento. A ACS Engenharia é uma empresa de 28 anos, que é especializada em implantação de projetos, turnkey, em empresas de esmagadora de soja, frigoríficos, PCHs, linha de transmissão, subestação, vários empreendimentos ao longo dos 28 anos. E a gente destacou alguns principais aí para conhecimento. Além disso aí, além dos projetos implantados, a gente também atua na área de comercialização de energia elétrica. Os principais clientes nós destacamos, o Grupo Caoa, Indústria Hyundai de Anápolis, concessionárias do Grupo Caoa, Grupo Mitsubishi, CBC, Grupo Zaran, Copa Gás, são os principais clientes, entre outros. Os principais executivos, a Silvana, eu e Pompeu Mauro, que tocamos a empresa, o grupo. A H11 é um banco, uma financeira e um fundo de investimentos, formado pela H11 Participações, H11 Holding, H11 Capital LLC Nassau e H11 Capital LLC Delaware, Estados Unidos. Uma empresa de vários anos no mercado, especializada em captação de investimentos de estrangeiros no Brasil. Hoje ela tem 2 bilhões de investimentos americanos, também 200 milhões de euros em investidores europeus e 150 milhões de investidores em reais de investidores brasileiros. Esse é o fundo e a H11 Holding, que administra esses recursos. Através de banco, através dos fundos de investimento que estão aí apresentados. O tempo é curto, estou correndo. Os principais projetos que eles têm, como o líder aí vai ser a CEASP de São Paulo, que é um projeto de 2 bilhões de reais, que vai substituir a CEASP, é objetivo. Tem outros também grandes. Os principais executivos, Antônio Conte, que é o diretor-presidente, doutor Guilherme e doutor Jairo Sadi, membro do Conselho. A Fuso Engenharia é uma empresa prestadora de serviços de projetos de gerenciamento de obras hidrelétricas e linhas de transmissão, como seja H, PCH e UH. O backlog da Fuso Engenharia tem como inventário hidrelétrico 711 megawatts, de projetos básicos 369 megawatts, projeto executivo 196 megawatts. A equipe técnica de engenharia estão todos listados. É o engenheiro Alvo, engenheiro Aisler, engenheiro Ronald, engenheira Camila e engenheiro Ricardo. A equipe técnica. Os principais projetos estão aí listados alguns. Pucon 2, Francal, Tapuias, Ponte Branca, Fazenda Modelo, Rio Bonito. São vários projetos feitos pela Fuso Engenharia. Os principais executivos, o Álvaro Zimmer, sócio-diretor, e o Aisler Zapzalka, que é também sócio-diretor. Então, nós formamos esse novo grupo que tem conhecimento de implantação de projetos, tem recursos financeiros e tem bastante conhecimento em construção de hidrelétricas e linhas de transmissão. E estamos dispostos a assumir Presidente Deus e Comodoro com o apoio da diretoria da ANEL. Muito obrigado. Boa tarde. Agradeço a sustentação oral proferida. Procuradoria. Senhor diretor-geral, no caso concreto, a procuradoria, pelo que eu pude verificar, ela não emitiu parecer, também não verifico nenhuma questão jurídica controversa. Se durante o debate for levantado algum ponto, estamos aí à disposição para dirimi-lo. Senhor diretor-geral, se trata a presente análise da pertinência da aplicação de penalidade e revogação das autorizações para implantação e exploração do PCH Comodoro presente de Deus em razão dos termos de intimação 1076 e 77, ambos de 17, lavrados pela SFG. Mais especificamente, lida-se com a avaliação a respeito da pertinência do reconhecimento de plano de transferência de controle societário como alternativa à revogação dos atos de outorga dos empreendimentos com base no disposto do artigo 4C da 974 de 95. Pois bem, a alternativa legal de plano de transferência e revogação clama por dois pontos cruciais. A viabilidade da toca do controle e o benefício dessa medida para adequação do serviço. Em caso análogo aos avaliados nessa ocasião, a Procuradoria da Anel Federal, em análise do referido dispositivo legal, asseverou nessa linha. Ou seja, a Procuradoria, quando se apresentam os dois requisitos, ela entende que a viabilidade está posta. Por tal razão, importa esclarecer que o julgamento adiante está embasado não apenas na existência de potencial transferência de controle, mas, certamente, na demonstração de plano abrangente e estruturado, a qual deve trazer alternativa para elucidar as causas motivadoras da proposta da revogação. Ou seja, o plano de transferência deve ser suficiente para afastar ou, no mínimo, demonstrar meios para adequar os fatos causadores da proposta de revogação. Sendo assim, ao meu juízo, antecipo que o plano de transferência consignou os meios para equacionar os fatos causadores da proposta de revogação, tendo por base a confirmação da viabilidade da operação da mudança do controle e do benefício da manutenção das outorgas em detrimento da revogação, pelas razões que passo a detalhar. Do último, o plano de transferência protocolado. Após a sequência de diferentes estratégias e documentos protocolados, desde a emissão do termo de intimação, os recorrentes pleitearam o arquivamento no processo de revogação da PCH Comodoro e Presente de Deus, em razão da alienação do controle societário das empresas responsáveis pelos empreendimentos para terceiro. A alteração do controle societário envolve a transferência dos direitos detidos pela Enercop na Comodoro Energética e Presente de Deus Energética para o consórcio das empresas ACS, H11 e FLUS, frisa-se no trecho da correspondência e o encaminhamento. Denota-se da motivação subscrita como objetivo da aprovação do plano de transferência não apenas o arquivamento da penalidade de revogação, mas também do procedimento em curso quanto a eventual execução de garantias financeiras aportada pelos atuais controladores da Comodoro e Presente de Deus. Essa última questão, como se verá adiante, não merece prosperar na presente instrução. No mais, o plano de transferência apresenta os instrumentos contratuais firmados entre as partes, bem como diversas certidões, de modo a comprovar a viabilidade da troca do controle societário. Além desses documentos, são descritos algumas atividades e registrados alguns esclarecimentos sobre os aspectos de licenciamento, estruturação financeira, fornecimento de serviço e destinação da energia, entre outros. Ainda merece esclarecer que, ao final da correspondência e encaminhamento do plano, as interessadas levantam questões a respeito das supostas ocorrências de excludente responsabilidade por atos praticados pela FUNAI no processo de licenciamento, contestam o procedimento de fiscalização e o de execução de garantias. E conclui solicitando que, caso haja revogação das autógrafas, deve ser a devolução das garantias às requerentes, com base nos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e legítima proteção à confiança nos atos dessa agência. Quanto à avaliação do plano de transferência realizado pela SFG. O plano de transferência foi avaliado pela SFG nos termos da nota técnica 33 de 19, a qual conclui que o mesmo estava em condições de ser encaminhado para apreciação da diretoria e recomendou a aprovação do plano, a suspensão do processo por três meses para a conclusão da operação de transferência e a devolução dos autos à superintendência para ações decorrentes da decisão do colegiado. Em sua análise, a superintendência recomendou o acolhimento do requerido pelas partes, haja vista comprovação da capacidade técnica e financeira do novo grupo controlador para implantação das usinas, benefício da medida em razão das usinas não possuírem atualmente energia comercializada no ACR e também restou consignado na avaliação da SFG que os requisitos destacados no quarto C da 9704 de 95, viabilidade da troca do controle e benefício da medida para adequação dos serviços estavam presentes na proposta protocolada. A superintendência também apontou a demonstração do compromisso real de assunção do novo controlador e da capacidade técnica e financeira. Em relação à capacidade técnica e comercial do pretenso novo controlador, compreendo que a análise deve ser realizada em sentido mais abrangente. Não se pode apenas observar a capacidade corporativa isoladamente, mas em especial como elas estão estruturadas para equacionar os pontos que levaram à proposta de revogação. Por essa razão, como já consegui na ADO, orientei minha assessoria à solicitação de avaliação complementar a SFG, a qual foi prontamente apresentada após interação adicional junto às partes. Nesse esteio, diante das informações atualizadas trazidas aos autos do processo, depreende-se organização de proposta abrangente para viabilizar a implantação dos projetos. E adicionalmente, para sustentar a existência de benefício da aprovação do plano de transferência como alternativa à revogação em apreço, a área técnica alegou que a própria entrada do novo controlador seria suficiente para caracterizar a situação benéfica de arquivamento. Por certo, a mudança societária traz, em potencial, recursos para a implantação dos empreendimentos, o que por si só induz a execução do objeto da autógrafa. Com efeito pelo exposto anteriormente, diante do fato da atestada capacidade do novo grupo econômico, a transferência se apresenta como vetor para o desenvolvimento aos projetos. De todo modo, para os casos em apreço, impõe agregar algumas questões relevantes a respeito desse quesito. Em primeiro lugar, os projetos em telas não possuem compromisso perante o ACR. Portanto, não há que se falar em qualquer comparação de preços atuais e futuros de compra de energia e eventuais impactos ao consumidor cartivo. As medidas regulatórias decorrentes da frustração de implantação das usinas, no contexto do leilão 6 de 14, conforme já detalhado anteriormente, transcorreram em instruções processuais específicas no âmbito desta agência. O segundo aspecto, concernente ao benefício da medida, está intimamente associado ao fato de estarmos lidando com projetos hidrelétricos, os quais, em que pese dificuldades na viabilidade do projeto, possuem na operação de transferência de controle societária pretendida o condão de serem viabilizados. Em cenário de escassez de investimento no setor de pequenas centrais hidrelétricas, permitindo no presente momento a entrada de novo controlador, o qual assume responsabilidade perante o órgão regulador no sentido de empreender e viabilizar projetos de fonte hidrelétrica, se mostra a decisão acertada. Em tempo, deve-se registrar duas questões relevantes. Primeira delas, a aprovação do plano de transferência deve ser entendida como instrumento para viabilizar a pretendida transferência de controle societário, no caso em tela, seguindo os termos da norma vigente, no qual o pretenso novo controlador assumirá os direitos e deveres da outorga. A segunda está associada ao fato de a aprovação do mencionado plano, com subsequente transferência societária, não se transcreve como qualquer reconhecimento excludente de responsabilidade para atos praticados anteriormente no âmbito das outorgas, não impondo restrição ou empecilho a devida instrução do processo ainda em curso na agência. Assim, entendo que o plano de transferência de controle societário apresentado atende aos preceitos estabelecidos no quarto C, da pretendida suspensão do processo de execução de garantias. Por derradeiro, merece sopesar o requerimento das interessadas na qual, uma vez aprovado o plano de transferência, sejam os processos atinentes à execução das garantias arquivados. Dito de outra forma, pleiteia-se não apenas o arquivamento da penalidade da revogação, mas também o procedimento em curso quanto a eventual execução de garantias financeiras aportada pelos atuais controladores da Comodoro e Presente de Deus. Convenção expressa de estabelecer como benefício da aprovação do proposto plano o arquivamento dos processos administrativos de execução das garantias de fiel cumprimento, as recorrentes buscam vincular matéria diversa da tratada nesse processo, inclusive estabelecendo uma espécie de condicionante, ou seja, caso seja coelido o plano, deve-se arquivar o procedimento de execução de garantias financeiras em curso. Em linha, como consignado anteriormente, o presente instrução cuida apenas de se verificar o acolhimento do plano como alternativa à revogação das autógrafas, sem qualquer ônus à instrução de demais processos em trâmite na agência, ou mesmo reconhecimento tácito de excludentes. Por tais razões, julga-se não ser possível acolher o pleito da suspensão dos procedimentos associados à avaliação quanto à execução das garantias financeiras aportadas pelos atuais controladores, devendo qualquer questão correlata transcorrer no âmbito dos processos próprios oportunamente, uma vez conclusa a pretendida transferência do controle. Diante do exposto, voto pela aprovação do plano de transferência do controle societário das empresas Comodoro e Presente de Deus, detido pela Enercop para as empresas ACS, Engenharia e Consultoria, e H11 Participações e Flus Engenharia, com subsequente sobrestamento da instrução dos processos de hora e análise pelo prazo de 90 dias, no qual deverá ser concluída a transferência de titularidade. Havendo a conclusão da mudança do controle societário deste prazo, propõe-se autorizar a SFG o arquivamento dos termos de intimação 1076 e 1077, ambos de 17. Em sentido contrário, caso não se conclua referida transferência por qualquer motivo no prazo assinalado, os autos devem retornar a esta relatoria para a decisão final deste colegiado. Diante do exposto, senhores diretores, e a partir da análise e do que consta nos processos 1848, 500, 1097 de 2010, 43 e 1098, 2010-98, voto por aprovar o plano de transferência de controle societário das empresas Comodoro, Energetica SA e Presente de Deus, Energetica SA, detida pela Enercop para as empresas ACS, Engenharia e Consultoria, H11 Participações e Fluse, Engenharia Limitada, no amparo do parágrafo primeiro do artigo 4C da Lei 9074, de 1995, com redação dada pela 13.360, de 2016. E sobre está a instrução dos termos de intimação 1076 e 1077, ambos de 2017, lavrados em desfavor da Comodoro Energética e Presente de Deus Energética, com proposta de revogação das autorizações para implantação e exploração da PCH Comodoro e Presente de Deus até a efetiva transferência do controle societário perante a ANEL no prazo de 90 dias contado da publicação desta decisão. Devolver os autos dos processos punitivos, objetos dos dois citados, termos de intimação, a Superintendência de Fiscalização do Serviço de Geração, a qual fica autorizada a proceder o arquivamento dos mesmos após a concretização da transferência de controle societário e, caso a transferência do controle não se concretize, independentemente da motivação, a SFG deverá retornar os autos com os respectivos termos de intimação para decisar o final por parte deste colegiado. É o voto, senhores diretores. Em discussão, vou só registrar, parabenizar o relator pelo voto que proferiu, está bem fundamentado, registrar que tem também a importante nota técnica 33-2019 da Superintendência de Fiscalização de Geração, que analisa o plano e recomenda que a sua aprovação, colocando que o mesmo está em condições de ser apreciado pela diretoria. Então, o relator está seguindo também a recomendação da área técnica de fiscalização. Em votação. Acompanhe o relator. Também acompanhe o relator. Também acompanho o relator e proclamo que a diretora Daniel, por unanimidade dos votantes, decidiu aprovar o plano de transferência de controle societário da empresa Comodora Energética e Presente de Deus Energética, detido pela Enecorpos para a empresa ACS Engenharia e Consultoria H11 Participações e Fluo Engenharia, no amparo do paráfro primeiro do artigo 4C da Lei 9074-95, relação dada pela 13.362.016 e demais itens conforme o dispositivo de voto do relator. Próximo processo. Item 1 da pauta, processo 48.500.00.1756, barra 2019, traço 80. Assunto. Impugnação ao edital e respectivos anexos do leilão de geração número 4 de 2019, anel, denominado leilão A-6 de 2019, destinado à compra de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração. Diretora-relatora, Elisa Basso Silva. Informo que é a pedido de sustentação oral. Por meio da portaria MME 151, de 1º de março de 2019, foi estabelecido o cronograma estimado de promoção dos leilões de energia nova a serem realizados nos anos de 2019, 2020 e 2021. Na 14ª sessão de sorteio público ordinário de 2019, o processo foi distribuído para minha relatoria. Por meio da portaria MME 222, de 6 de maio de 2019, foram estabelecidas as diretrizes para a realização do leilão de energia nova A-6 de 2019, cuja realização está prevista para 18 de outubro de 2019. Por meio da nota técnica número 15, de 15 de julho de 2019, a Secretaria Executiva de Leilões recomendou a abertura de audiência pública a fim de subsidiar a aprovação do respectivo edital em tela. Na 26ª reunião pública ordinária de 2019, a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu instaurar a audiência pública 29 de 2019 no período de 25 de julho a 26 de agosto de 2019, com vistas a subsidiar a aprovação do edital do leilão de geração número 4 de 2019. Por meio da portaria MME 337, de 28 de agosto de 2019, foi estabelecida a sistemática do certame com a aceitação de propostas para quatro produtos, três na modalidade por quantidade de energia elétrica e um na modalidade por disponibilidade termoelétrica. Na 33ª reunião pública ordinária de 2019, a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu aprovar o edital do leilão número 4 e os respectivos anexos, bem como outros dispositivos. A diretoria da ANEL decidiu ainda, por maioria, que para os contratos na modalidade por quantidade de energia referentes a centrais eólicas e solar fotovoltaicas, a sazonalização deverá ser feita seguindo o perfil de carga declarada pelo consumidor. O aviso de convocação do edital foi publicado em 16 de setembro de 2019. Por meio do expediente de 20 de setembro de 2019, a Associação Brasileira de Energia Eólica, a B-Eólica, interpôs pedido de impugnação ao edital e seus anexos, na qual requer a modificação do CCAR por quantidade de ponte eólica constante do seu anexo 2, com vistas ao afastamento da disposição contratual que determina a sazonalização com base no perfil de carga e a adoção da proposta originalmente divulgada por ocasião da audiência pública 29, com a consequente republicação do correspondente CCAR, integrante do leilão nº 4. Conforme consignado no relatório de análise de pedido de impugnação ao edital, a Comissão Especial de Licitação apresentou seu parecer referente à impugnação ao edital do leilão nº 4 em apreço. Por meio do despacho 2.702, de 30 de setembro de 2019, a CEL resolveu conhecer por tempestiva a impugnação do edital ao leilão nº 4 de 2019, interposta pela B-Eólica, e no mérito negar-lhe provimento, e encaminhar o processo para julgamento final da impugnação pela diretoria da ANEL nos termos do parágrafo 3º do artigo 41 da Lei 8666, de 1993, é o relatório. Para sustentação oral, chamo o representante da B-Eólica, a senhora Jerusa de Souza Cortes Magalhães e o senhor Sandro Mamoto, que irão dividir o tempo. Bom, boa tarde, senhores diretores. Antes de começar a girar meu reloginho, só gostaria de pedir um instante para o diretor-geral a propósito da comemoração hoje, para em nome da B-Eólica, e também como advogada que milita há tanto tempo nessa casa, dar os parabéns pela transmissão das reuniões públicas e registrar que a qualidade dos trabalhos dessa casa é reconhecida. A ANEL é a agência de referência no Brasil, a agência de referência na América Latina. E até justamente por isso, pela robustez dos trabalhos, pela transparência, pelo diálogo que os agentes sempre tiveram nessa casa, é que nós, neste caso específico, trouxemos questionamentos que entendemos que devem ser válidos. Então, gostaria apenas de deixar esse registro inicial. Bom, nesse item 1, nós trazemos a impugnação do anexo 2 ao edital de leilão, especificamente a cláusula 4.5, que trata da sazonalização na minuta do CCR de disponibilidade. Que, a partir de agora, passa a adotar o perfil da carga, ao invés do perfil da geração. Essa alteração desse parâmetro, ela foi justificada por ocasião da aprovação do edital, com base no entendimento de que o processo ofereceria elementos técnicos suficientes para uma evolução, para uma transição de modelo. Entendeu-se ainda que esse critério propiciaria isonomia entre as fontes que possuem, que celebram a mesma modalidade contratual, CCR por quantidade, e que o gerador eólico, ele já realiza esse tipo de gestão no ambiente de contratação livre. Então, concluindo, considerou-se que essa mudança propiciaria um sinal econômico e a alocação de riscos mais adequada. O ponto que a Beólica gostaria de trazer aqui, é que não houve, neste caso, essa instrução técnica, processual, robusta, que permita chegar a essa conclusão. Os argumentos que foram colocados têm natureza essencialmente conceitual. Ou seja, não há, de fato, aqui, uma instrução feita, inclusive pela casa, uma avaliação do impacto regulatório dessa medida, considerando, sobretudo, que a sazonalização é um dos critérios mais relevantes para a precificação da fonte eólica. Veja, nós gostaríamos até de deixar claro aqui, senhores diretores, que não se questiona a competência da diretoria colegiada para tomar decisões quando há divergência de opiniões da área técnica. Igualmente, não se questiona a publicidade que foi dada no âmbito da audiência pública. Não é isso. O que se questiona é a ausência de uma avaliação técnica, da disponibilização de material técnico no âmbito dessa audiência, que, de fato, permitisse tomar uma decisão fundamentada, que, de fato, permitisse uma contribuição efetiva da sociedade, e, mais do que isso, que permitisse o tratamento adequado à fonte. Então, partindo desses pressupostos, o que nós argumentamos é que ficam comprometidos aqui os princípios que orientam a atuação do regulador e que possuem especial relevância quando nós falamos de atos do campo da discricionariedade. A nota técnica da CEL vai na direção de que essa é uma decisão discricionária do regulador. Então, justamente por isso, com muito mais razão, esses princípios necessitam ser observados. E, sobre a evolução e os fundamentos técnicos, se nós resgatarmos o princípio dessa discussão, em agosto de 2018, quando houve a aprovação do leilão A-6, a EP e a CCE contribuíram nessa linha, houve uma grande discussão na época e, sim, um grande debate da mudança dos contratos de disponibilidade para os contratos de quantidade. E a nota técnica da ANEL, elaborada pela SRM e pela SRG, apesar de, conceitualmente, colocar que alguns pontos faziam sentido, concluíram que a mudança não seria benéfica ao consumidor naquele momento. Por quê? Porque isso geraria um aumento do risco gerador, pro gerador, e, consequentemente, um aumento do preço final. Essa nota técnica e a avaliação feita na oportunidade, considerou, inclusive, as interações que foram feitas com o BNDES. Em maio desse ano, por ocasião da aprovação do edital de leilão 03 de 19, a EP reiterou a sua contribuição, a CCE deixou de se manifestar a respeito, e houve a contribuição de um agente setorial, a ENGISA. No voto condutor que aprovou esse edital, restou registrado, mais uma vez, que o avanço naquele momento teria que ser cauteloso. Por quê? Precisaria ter uma transição da modelagem financeira dos projetos eólicos. Bom, todavia, agora, em setembro de 19, por ocasião da aprovação deste edital, entendeu-se que todo esse material, todo esse referencial teórico anterior, forneceria, sim, os elementos suficientes e já demonstraria uma maturidade da discussão para se seguir em frente. E a questão que a gente coloca, senhores diretores, é que não houve uma atualização da avaliação das áreas técnicas da NEL, da SRM ou da SIRG, não houve uma avaliação de impacto regulatório, tampouco, nessa audiência pública específica, houve a validação ou a reiteração da contribuição da EPE e da contribuição da CCE feitas anteriormente. Então, o que a gente coloca é qual foi a evolução que ocorreu nesse período de quatro meses entre a aprovação do edital de maio e setembro, que ofereça esses elementos técnicos robustos para a gente entender que, de fato, essa medida será benéfica ao consumidor final. Sobre a questão da isonomia, nós vamos trazer aqui alguns pontos que balizaram a decisão. O que nós temos a colocar? A fonte eólica tem características próprias. E as fontes, justamente por terem características distintas, elas possuem mecanismos de mitigação de riscos distintos. As hídricas, por exemplo, possuem ferramentas que as eólicas não dispõem. Elas possuem o MRE. A uniformização de riscos que se deseja fazer, ela passa por uma discussão muito maior de atributo de fonte. E essa é uma discussão que está em curso hoje no GT Modernização. A gente tem que lembrar que esse trabalho feito pela EPE foi feito no contexto da CP33. Quando essa discussão, ela estava em pleno andamento. O fato de você ter a mesma modalidade de contrato não implica que as regras têm que ser as mesmas. Nós temos aí os CCRs por disponibilidade que distinguem as regras da biomassa das regras da fonte de gás natural. Justamente porque os iguais têm que ser tratados iguais, mas os desiguais têm que ser tratados de forma desigual. E, por fim, para encerrar a minha participação aqui, já passando a palavra para o diretor técnico da Beólica, que trará alguns pontos adicionais, se a sazonalização, conforme o perfil da geração, ela viola a isonomia, se se entende que ela fere a isonomia, então a gente tem que revisitar os dois últimos leilões. Por quê? Quando essa regra foi estabelecida, houve uma análise feita na oportunidade pela Procuradoria Federal, por meio do parecer PGE 326, e não se identificou na oportunidade nenhum tipo de violação à questão da isonomia. Ou seja, o parecer, o edital daquela oportunidade e o contrato com essa regra diferente foi aprovado sem ressalvo e sem qualquer distinção. Eu passo agora a palavra para o diretor da Beólica para trazer mais alguns pontos conceituais. Boa tarde, senhores diretores. Trago aqui alguns pontos para complementar em relação, por exemplo, à gestão dos contratos eólicos no mercado livre. Ao contrário do que o paper que foi utilizado para justificar a mudança da cláusula contratual, o levantamento que nós fizemos na Beólica, que tem mais de cerca de 1,4 gigawatts, 100% no mercado livre, cerca de 75% vendem conforme o seu perfil de geração. E os outros 25%, ou é conforme a carga ou flat, e mesmo assim eles conhecem a carga, conhecem para quem eles estão vendendo e conseguem fazer a gestão dessa comercialização. Trouxemos, inclusive, trechos de cláusulas desses contratos que estão no mercado livre. Trouxemos trechos de quatro contratos que totalizam cerca de 1 gigawatts de comercialização, onde em todos se menciona a venda conforme o perfil de geração ou conforme fatores. Se nós analisarmos esses fatores, representam a curva de geração de um projeto eólico. Estão aqui os quatro exemplos. Esse material vai ficar à disposição também. Todos conforme o perfil de geração. Além disso, o estudo que a EPEC colocou no ano passado, ele foi balizado, como a doutora Jeruzia já comentou, no âmbito do GT de modernização. A Beólica é a favor da modernização do setor elétrico, lastro-energia, preço horário, abertura de mercado, mas que também se entenda que isso precisa de uma transição. E, do ponto de vista de alocação de risco, o risco que um gerador eólico passa a assumir com esse novo contrato nem se compara com o tamanho do risco que o contrato anterior oferecia para as distribuidoras. Isso porque as distribuidoras têm como fazer a gestão desse risco. Porque em dezembro de todo ano, ela faz o estudo dos seus contratos para o ano seguinte. E, depois que ela faz esse estudo de todos os contratos, por último, ela faz uma negociação com os geradores hidrelétricos para, sim, sazonalizar o contrato dos hidrelétricos para o próximo ano. Eu trago aqui um exemplo que foi discutido hoje de manhã no caso da Aceron. Se a Aceron for uma compradora deste leilão A-6, ela possui mais de 90% dos seus contratos com hidrelétricas. Então, do ponto de vista da biólica, não é razoável, do ponto de vista econômico, que nós coloquemos uma distribuidora que tem mais de 90% dos seus contratos hidrelétricos, ou seja, nos próximos vários anos, ela vai ter como fazer a gestão da sazonalização, ela pagar por 20 anos um prêmio de risco que o gerador eólico vai colocar nesse leilão, sendo que ela não precisará. Por isso que nós justificamos a importância de um estudo maior, talvez até de todos os contratos, por disponibilidade, por quantidade, para entendermos melhor qual a necessidade distribuidora e, do ponto de vista do gerador, que a gente tem uma maior previsibilidade para a minimização dos riscos. Por fim, a gente pede o acatamento da impugnação, retomando-se a condição da sazonalização conforme o perfil de geração, vinculada na P29, praticada nos últimos leilões. Ressaltamos os pontos do relatório da CEL, que é desnecessária a reabertura do prazo dado que a adoção do perfil de geração de sazonalização não se constitui uma inovação e o retorno a essa condição não afeta a competitividade nem prejudica a formulação das propostas. Obrigado. Procuradoria. Só uma última frase que o senhor falou me chamou a atenção, que é desnecessária a abertura de prazo para mudar a SASO? Não a SASO. A realização do leilão, um novo prazo para o leilão é o que consta do relatório da CEL. Alteração de proposta necessariamente tem que ser devolvido o prazo. Vamos deixar para a fase de discussão, por favor. Só me cientificar da afirmação. Procuradoria. Senhor diretor-geral, senhoras diretores, a Procuradoria tem acompanhado esse processo desde o início, apesar de não ter dado parecer o que é absolutamente normal. Afinal, não é em toda questão jurídica que a Procuradoria precisa aparecer. Nós atuamos para além da consultoria por meio do assessoramento, por meio da interação direta, com a SEL, por meio do excelente, excepcional, o Super Romário, e que, de vez em quando, quando eu olho, ele está na minha sala. É o que eu acho super, super, acho muito bom, porque Romário sempre é um... lidar com Romário sempre é um aprendizado. Nós trabalhamos exaustivamente na aprovação do edital e na preparação de toda a força-tarefa da AGU para garantir a segurança jurídica ao edital. Nesse momento da impugnação edital, nós atuamos no assessoramento e nós manteremos nossa posição de assessoramento sem manifestação dos autos para preservar a segurança jurídica do edital, da posição final que vier a ser adotada pela diretoria. E a posição final que vier a ser adotada pela diretoria será aquela que será mantida em juízo. Então, por essa razão, eu deixo de externar a minha posição de assessoramento que já foi enviada a quem nos procurou. Obrigada pelas considerações, Luiz Eduardo, Sandro, Jerusa. Trata-se de impugnação ao edital e respectivos anexos do leilão de geração número 4, denominado leilão de energia nova menos 6 de 2019, destinado à compra de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração. A impetrante e a beólica parte legítima nos termos do artigo 41, parágrafo 1º da lei 8666 de 93, entende que a modificação do critério de sazonalização do CCAR quantidade fonte eólica anexo 2 ao edital de leilão apresenta vícios no seu conteúdo e na forma de instrução do correspondente processo administrativo o que viola os princípios da motivação da transparência e da própria isonomia. Em decorrência, requer impugnação ao edital para fins da modificação do CCAR por quantidade fonte eólica anexo 2 do edital de leilão com vistas ao afastamento da disposição contratual que determina a sazonalização com base no perfil de carga, adotando-se para o mencionado contrato a proposta divulgada inicialmente por ocasião de abertura da audiência pública com a consequente e necessária republicação dos atos integrantes do leilão 04 de 2019. Meu encaminhamento é por conhecer da impugnação e no mérito dar-lhe provimento. O edital de leilão número 4 foi disponibilizado em 16 de setembro de 2019. Conforme dispõe o artigo 41 da lei 8666 de 21 de junho de 1993 e o cronograma do certame, o prazo para sua impugnação é 11 de outubro de 2019. Considerando o protocolo da impugnação ao edital em 20 de setembro de 2019, conforme consta do processo e do relatório de análise de pedido de impugnação ao edital da CEL, resta claro tratar-se de impugnação tempestiva e, por consequência, deve ser conhecida. Coaduno do mesmo entendimento por conhecer da impugnação. Consta das diretrizes do certame que a energia a ser contratada deverá ser proveniente das usinas de fonte hidrelétrica, eólica, solar fotovoltaica, termoelétrica, gás natural, biomassa e carvão mineral. O Ministério de Minas e Energia estabeleceu a modalidade de contratação da energia por quantidade ou disponibilidade e o período de suprimento dos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado. Na audiência pública número 29 foram recebidas contribuições de 18 instituições, tendo sido encaminhadas no total 98 contribuições, das quais uma contribuição versou sobre a sazonalização e modulação dos contratos na modalidade por quantidade das fontes eólica e solar fotovoltaica. Em face desta contribuição, a CEL, por meio da nota técnica 21, manifestou o que segue. No que se refere aos contratos de comercialização, destaca-se a contribuição relativa à sazonalização e modulação dos contratos por quantidade das fontes eólica e solar fotovoltaica, cujo autor sugere seguir o perfil de carga declarada pelo comprador. Recomenda-se o não acatamento desta contribuição pelas razões já expostas na nota técnica 84 de 2018, assim como pela necessidade de maior aprofundamento dessa questão, por exemplo, em uma audiência pública aberta especificamente para discutir esse tema com a participação ampla dos agentes. Quanto aos CCARs, foi mantida a diretriz introduzida pelo leilão de energia nova menos 6 de 2018 de contratação das centrais eólicas na modalidade por quantidade. Essa modalidade de contratação por quantidade também foi utilizada para a fonte solar fotovoltaica no leilão de energia nova A-4 de 2019. Em razão das especificidades dessas duas fontes, a CEL propôs, tanto na abertura quanto no fechamento da AP-29, que a sazonalização e a modulação do CCAR tivessem a mesma conformação adotada para os leilões de energia nova menos 6 de 2018 e A-4 de 2019, nos quais a sazonalização segue os montantes mensais em megawatt médios utilizados para o cálculo da garantia física da usina, portanto definida antes do leilão pelo vendedor, conforme consta da nota técnica 15. Em 26 de agosto de 2010, foi realizado o segundo leilão de fontes alternativas, inaugurando a contratação da fonte eólica no ACR com a contratação de 644 megawatt médios provenientes de 50 usinas eólicas em CCAR na modalidade por disponibilidade de energia elétrica. Era prevista uma entrega quadrienal com a tolerância anual de 10% sem qualquer penalidade. Com este modelo de CCAR por disponibilidade, foram realizados três leilões de energia nova, que resultaram na contratação de cerca de 1.000 megawatts médios provenientes de 93 empreendimentos eólicos. Com as diretrizes do leilão de energia nova a menos 3 de 2013, foi introduzida a penalidade de 6% no ressarcimento da energia quadrienal não entregue. Com este modelo de CCAR por disponibilidade, com entrega quadrienal, acrescido de penalidade em relação à energia não entregue, foram realizados cinco leilões de energia nova e o terceiro leilão de fontes alternativas de 2015, com a contratação de 2.270 megawatts médios provenientes de 215 empreendimentos eólicos. Nos leilões de energia nova a 4 e a 6 de 2017, por meio de diretriz, se estabeleceu a entrega anual para a fonte eólica, com penalidade de 15% aplicada à energia não entregue. Idêntica diretriz foi emanada para o leilão de energia nova a menos 4 de 2018. Nestes três leilões, com CCAR na modalidade por disponibilidade e entrega anual, foram contratados 760 megawatts médios provenientes de 55 usinas eólicas. Quando, da realização do leilão de energia nova a menos 6 de 2018, ficou determinada por meio de diretrizes a alteração da modalidade dos CCARs a serem celebrados para a energia proveniente da fonte eólica, passando da modalidade por disponibilidade empregada desde 2010 para a modalidade por quantidade. Essa modalidade de CCAR foi mantida para o leilão de energia nova a menos 4 de 2019 e também para o leilão de energia nova a 6 de 2019. Nos dois primeiros leilões, foram contratados cerca de 400 médios provenientes de 50 usinas eólicas. No quadro a seguir estão resumidas as informações onde consta a contratação de cerca de 5.100 megawatt médios provenientes de quase 500 usinas nos estados da Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul, sendo cerca de 400 usinas localizadas na região nordeste. Quando, da alteração da modalidade de contratação da fonte eólica de disponibilidade para a quantidade no leilão de energia nova menos 6 de 2018, a ANEL instaurou a audiência pública número 21 para subsidiar a aprovação do respectivo edital de leilão. A EPE submeteu, então, no âmbito da audiência pública, a nota técnica 42, por meio da qual teceu considerações e consignou seu entendimento quanto à matéria. Outros documentos foram citados pela diretoria colegiada quando da decisão pela alteração da sazonalização para a fonte eólica e solar fotovoltaica para o leilão de energia nova a menos 6 de 2018. Passo a comentar cada um deles, quais sejam nota técnica 42 da EPE, relatório PSR edição 137, nota técnica conjunto 84 SRG-SRM, relatório PSR edição 139. A EPE nas considerações iniciais da nota técnica 42 deixa consignado o que segue. Entende-se como previsível a obtenção de resultados diferentes dos apresentados no estudo em questão, não sendo, portanto, pretensão do trabalho, exaurir análises quantitativas. Destaca-se também que apesar do documento trazer cenários e avaliações de impactos nos diferentes tipos de agentes envolvidos na contratação, não se trata de uma análise de impacto regulatório. Ao publicar este estudo, o intuito da EPE é apenas promover a discussão técnica abordada pela audiência pública 21. A EPE segue apresentando o estudo realizado a partir de cenários. Dessa forma, considerando dados técnicos atualizados de expectativa de geração, recurso natural, cenários de PLD, o estudo buscou avaliar o impacto sobre os riscos financeiros decorrentes da mudança de modalidade contratual de empreendimentos eólicos de disponibilidade para a quantidade, com especial atenção para a definição da sazonalidade associada a tais contratos. Considerando as possíveis interpretações a partir da referida minuta de contrato em audiência pública para o leilão número 3 de 18, no que se refere a sazonalidade do contrato, foram feitas análises dos riscos financeiros tanto para as distribuidoras quanto para os geradores. Em outras palavras, ainda que o requisito para o CCAR na modalidade por quantidade das hidrelétricas seja definido segundo o perfil de carga dos compradores, essa fonte segue de espaço centralizado para as usinas do tipo 1 e conta com MRE para mitigar o risco hidrológico cuja energia alocada depende da sazonalização da garantia física das usinas hidrelétricas participantes do MRE despachadas centralizadamente ou não. Uma dessas características de espaço centralizado nenhuma dessas características tanto de espaço centralizado e o mecanismo de mitigação de risco entre agentes de bacias distintas está disponível para a fonte eólica. A EPE deixa claro que não se trata de impacto regulatório e que parte de estimativas de lucro TIR impactos em preço e financeiros a partir de expectativa de geração e cenários de CMO. É o que se costuma nominar de análise qualiquante sem compromissos com a representatividade estatística de tais conclusões do ponto de vista de gestão e assunção de risco haja vista a ausência de estudo econométrico. São cenários sintéticos estes utilizados pela EPE até que ponto este simulacro da realidade dos próximos 25 anos corresponde à realidade restará aos participantes do certame avaliar. A EPE adota três cenários distintos de contratação ou fator de comprometimento 100, 80 e 65%. Nos últimos leilões esta não é mais a realidade da fonte nos leilões regulados visto que nos últimos dois certames sob a modalidade por quantidade de energia elétrica na média foi contratado 64% da garantia física das usinas das eólicas. A larga maioria dos empreendimentos de tais certames está ausente dos cenários analisados pela EPE em termos de fator de comprometimento. Apesar de tal comportamento conservador não implicar maiores consequências do ponto de vista da análise empreendida pela EPE denota-se uma tendência de negociação da energia no ambiente de contratação livre. A EPE se empenhou em demonstrar que assumidas as premissas do estudo o CCAR por quantidade flat é mais vantajoso que o CCAR por disponibilidade. Essa comparação que pode servir como base de análise não está em questão visto que além da definição da modalidade ser competência do Ministério de Minas e Energia não se cogita diretriz que estabeleça CCAR na modalidade por disponibilidade para a fonte eólica no certame. Porém mais relevante que a avaliação do impacto na TIR que a rigor implica decisão de vender ou não no certame a partir das mesmas premissas que o mesmo perfil de aversão ao risco a questão financeira dos projetos é que se assevera mais gravosa se não vejamos o que a EPE tem a tecer quanto a este aspecto. Na simulação do contrato de quantidade a tensão deve ser dispensada a variação dos influxos monetários mensais dos empreendedores na simulação do contrato de quantidade feita nesse estudo há uma liquidação mensal com influxos monetários afetados pelas exposições positivas ou negativas valoradas ao PLD do mês em questão a EPE prossegue tecendo preocupações quanto a rigidez financeira dos projetos pelos gráficos pode observar a variação de lucro mensal e a pequena possibilidade de ocorrência de prejuízos alertando para a necessidade de precauções para lidar com possíveis exposições financeiras para reforçar a existência do risco de possíveis períodos de prejuízo foi efetuada uma análise dos prováveis lucros ou balanços trimestrais esta análise foi uma forma simplificada de avaliar uma possível exposição financeira continuada que poderia agregar maior risco à sobrevivência do projeto o projeto do Rio Grande do Norte foi selecionado para ser exibido agora na análise de lucro trimestral por ser um projeto que apresentou maior variação de retorno nas curvas indicadas pode-se observar a possibilidade de trimestres de elevado prejuízo contudo com a probabilidade de ocorrência bastante inferior a 1% de todos os lucros ou balanços trimestrais simulados além da baixa ocorrência pode-se observar no cenário de menor percentual de contratação que os trimestres com maior prejuízo podem ser consideravelmente minimizados com uma venda parcial do limite de contratação aqui representado pelo P50 ou seja a indicação de maior risco pela EP a depender da localização do projeto ainda que para premissas simplificadoras de simulação empreendida a alternativa indicada é de alterar o fator de comprometimento vender menos energia além disso vender menos energia não é a única forma de mitigar o risco seria possível imaginar projetos híbridos que mitigam a sazonabilidade da geração eólica a formação de portfólio pelo gerador e finalmente o uso de ferramentas financeiras essas alternativas terão custo a ser ou não capturados no certame a depender da compreensão de CCAR pelos participantes e do seu perfil de aversão a risco considerando não se tratar de condição necessária para êxito na negociação incentiva-se o perfil tomador de risco que não precifica essas alternativas de mitigação correndo-se o risco de se contratar problemas futuros de insolvência não é o sinal que se espera do regulador além disso no caso de realização do sinistro o regulador será chamado ao socorro de projetos como de praxe tudo somado a conclusão da EPE pode ser resumida da seguinte forma o contrato por quantidade se mostra financeiramente mais vantajoso quando comparado ao contrato por disponibilidade com liquidação anual com impacto da alteração na modalidade contratual na variação mensal do fluxo de caixa dos vendedores mesmo que o CCAR por disponibilidade não seja imune a riscos em um cenário de maior risco há maior oportunidade de ganhos como ferramenta para mitigar o risco o vendedor pode negociar menos energia o que torna mais cara para o comprador na sessão seguinte a EPE analisa o impacto da tarifa de equilíbrio que por metodologia indica o preço teto dos certames bem como do índice de cobertura do serviço da dívida para simplificar a EPE adotou somente o parque eólico da Bahia exemplo menos gravoso visto que fora do Rio Grande do Norte que apresentou problemas na avaliação financeira a EPE prossegue na análise conforme segue caso o empreendedor realizasse a redução dos preços para simplesmente manter inalterada sua taxa interna de retorno o mínimo valor de ICSD verificado durante o período de amortização da dívida apresentaria redução significativa em diversos dos cenários alguns destes valores de ICSD não teriam aceitáveis não seriam aceitáveis para financiadores e o financiador poderia reduzir o financiamento disponibilizado ao empreendedor alterando a estrutura de capital do projeto e ou aumentando os custos da dívida em qualquer caso a redução da alavancagem do projeto e o aumento dos custos da dívida implica que o empreendedor deve aumentar o preço ofertado para ainda reter níveis adequados de remuneração do seu capital a EPE faz ainda uma importante ressalva que deve ser levada em conta entretanto cabe destacar para a necessidade de aumento de participação de capital próprio por atingir um valor de ICSD bastante inferior ao ICSD de referência esses resultados corroboram com as conclusões anteriores de que valores de ICSD não admissíveis podem ser obtidos levando os financiadores a uma redução da alavancagem e ao aumento do custo de dívida do projeto o que por sua vez evocaria aumento dos preços ofertados pelos empreendedores para manter níveis adequados de remuneração do capital próprio em tese o consumidor poderia vir a pagar mais porém isso tende a custar menos e apresentar benefícios sistêmicos pouco tangíveis também é importante lembrar que ao contratar com sazonalização que acompanha o perfil do gerador o vendedor não está isento de risco se o desempenho da usina for inferior a energia sazonalizada discretizada em valores mensais o vendedor vai arcar com exposição negativa ao PLD a EPS sugere análise quanto a sazonalização dos CCARs parte central do seu documento considerando o escopo que lhe foi adotado pela diretoria da ANEL ao trazer uma contribuição a audiências públicas anteriores àquela do edital em análise no seguinte sentido em relação a sazonalização conforme a declaração do gerador no momento de assinatura do contrato entende-se que as possibilidades de impacto devem ser avaliadas com cautela visto que agora os resultados da liquidação de diferenças mensais de energia serão de responsabilidade do gerador e em tese não deveriam elevar os riscos financeiros dos consumidores a EPE utilizou os mesmos dados de geração sintéticos já descritos considerando o único cenário de contratação de 80% da energia P50 já para o requisito do comprador foram utilizados os dados do simples que é o sistema de informação de mercado do planejador do setor elétrico e selecionados três perfis diferentes além do valor agregado ao todo sim foram avaliadas a rentabilidade do ponto de vista do gerador e a expectativa de custo do ponto de vista da distribuidora a EPE prossegue e sugere a adoção da sazonalização flat conforme segue se observa que há uma grande redução de risco na perspectiva do comprador e também uma redução de risco pelo lado do gerador se mostrando uma opção vantajosa para ambas as partes e resguardando a isonomia no processo de escolha a EPE prossegue então na análise do perfil dado pelo simples supondo que a soma dos contratos das distribuidoras do leilão forme uma sazonalidade como a do simples o impacto esperado pelo gerador não seria neste cenário de preço muito diferente da sazonalização flat sendo até a expectativa de retorno financeiro ligeiramente superior claramente esta opção não acarretaria aumento da percepção de risco para o agente comprador dado que o contrato sempre atende a sua sazonalidade entende-se que esse seria melhor sazonalidade para o agente comprador finalmente a EPE avalia que para três diferentes perfis de distribuidora o perfil pelo simples não é muito distinto daquele de cada comprador em separado destaco que nesta análise a EPE se deteve a uma avaliação da TIR ou seja pode ser determinante para participar ou não do certame a depender do retorno esperado pelo vendedor porém a EPE infere que o problema financeiro aventado anteriormente de exposição mensal ao PLD pode ser absorvido pelo vendedor ressalto que se trata de inferência a partir de premissas simplificadoras e que devem ser avaliadas com mais cautela e lastreadas em discussão transparente entre os agentes destaco o que a EPE aponta para o parque do Rio Grande do Norte que do ponto de vista financeiro enfrenta a situação mais gravosa para o parque no Rio Grande do Norte os resultados para outras matrizes de PLD apresentam uma faixa maior de variação em torno da TIR média dessa forma novamente entende-se que as sazonalidades de entrega podem ser absorvidas pelo vendedor ou seja não há qualquer análise quantitativa para afastar a preocupação levantada anteriormente quanto ao risco financeiro dos projetos e o seu impacto no financiamento em termos de ICSD ressalto o que consta da conclusão da nota da EPE com tendências e hipóteses sem qualquer afirmação assertiva ou taxativa a TIR do projeto tende a se incrementar o perfil sazonal da geração eólica tende a resultar em excedentes de geração o fato de que a TIR do projeto é avaliada ao longo de todo o período de contrato tende a atenuar as exposições financeiras severas as exposições financeiras severas podem afetar o índice de cobertura de serviço de dívida a mudança da modalidade contratual pode levar a incrementos nos preços de energia ofertados em leilões a realocação de riscos ao vendedor pode significar uma redução de custos do consumidor sob uma métrica de riscos e a alocação de risco ao vendedor pode levar a melhoras na expansão do sistema do longo prazo passando agora ao relatório da consultoria da PSR a publicação da edição do relatório da PSR número 137 foi anterior à aprovação do edital do leilão de energia nova a menos 6 de 2018 a PSR a partir da avaliação estritamente conceitual apresenta a seguinte elaboração alocar novamente para os geradores riscos de mercado é salutar para o sistema uma vez que estes agentes tem melhor condição de gerir e precificar esses riscos a proposta de modelo de contrato por quantidade para eólica retira o sinal de preço mensal sem incluir sinal de preço horário com isso geradores com perfis mensais completamente distintos passam a ter a mesma competitividade no leilão o que reduz a eficiência dos leilões como motor para a expansão da geração de mínimo custo a PSR reconhece que a ANEL adotou uma solução de compromisso dado que o trade-off entre riscos e benefícios é um ingrediente essencial para o aperfeiçoamento dos mecanismos de mercado no setor elétrico é positivo que haja um direcionamento para transferir de volta parte desse risco para os geradores no entanto mesmo geradores qualificados e dispostos a gerenciar uma parcela maior de risco enfrentam uma dificuldade conjuntural importante que é a incerteza sobre a formação de preços horários nos próximos 26 anos 6 anos para entrega da energia mais 20 anos de contrato que como visto estão diretamente relacionados com o custo das diferenças entre perfil da demanda e o da geração na visão da PSR a proposta de contrato tinha como objetivo proteger os geradores de potenciais efeitos negativos deste desconhecimento no entanto pelas razões vistas acima pode haver consequências negativas para os consumidores devido a perda do sinal de eficiência econômica ou seja a PSR reconhece a dificuldade de se precificar a exposição ao PLD em contratos de longo prazo além disso entende que pode haver consequências deletérias para os consumidores com a adoção do contrato proposto uma vez mais estamos no campo das hipóteses a partir de elaboração conceitual assim para manter o sinal econômico da sazonalidade da produção propõe-se que o contrato siga o perfil de carga que o mesmo procedimento utilizado nos CCAR por quantidade das hidrelétricas aduz que os geradores eólicos detêm total capacidade de gerenciar este risco tendo em vista que a gestão já é praticada no ACL uma vez que os consumidores livres normalmente não assumem riscos de liquidação dos contratos retomo esta afirmação a respeito dos contratos do ACL posteriormente passando a nota da EPE a nota da ANEL conjunta SRG SRM por meio da nota técnica 84 a superintendência de regulação dos serviços de geração e a superintendência da regulação econômica e estudos do mercado manifestaram seu entendimento quanto a matéria concluindo que a proposta da ANEL submetida a P21 de 2018 para sazonalização dos contratos do leilão A6 de 2018 proporciona alocação de risco de exposições ao PLD que favorece a competitividade entre participantes do leilão a redução do prêmio de risco calculado pelos geradores a previsibilidade no fluxo de caixa dos geradores e a financiabilidade dos projetos A nota técnica em comento leva em conta as contribuições recebidas durante a P21 e o relatório Energy Report de maio de 2018 edição 137 publicado pela consultoria PSR que abordou o tema na sessão opinião A SRM e a SRG assumem então a análise empreendida pela EP Essa conclusão está aderente ao que foi explicado no início da análise contida nesta nota técnica No tema que circunscreve esta nota o que deve se ter em mente é a quem o risco de exposição às variações do PLD ao longo do ano deve ser alocado A SRM e a SRG resumem então o relatório da PSR 137 da seguinte forma Em sua análise constituída no relatório Energy Report a PSR chegou a conclusões similares à da EP muito embora a consultoria tenha se apoiado exclusivamente em aspectos conceituais que envolvem a sazonalização de contratos por quantidade e por disponibilidade Com esses fundamentos conceituais a EPE concluiu que a modalidade de contratos da fonte eólica constante da P21 teria a aparência de um contrato por quantidade porém com o perfil mensal da produção declarado pelo gerador antes do leilão ao invés do perfil de demanda Em razão disso o leilão não incorporaria o componente SEC que mediria justamente o custo da diferença entre os dois perfis Assim a modalidade de contrato proposta teria retirado o sinal de preços mensais Com essas explicações a PSR propôs que o contrato siga o perfil de carga uma vez que os geradores eólicos teriam total capacidade de gerenciar esse risco tal como ocorre no ACL A SRM e a SRG concordam com a EPE e com a PSR nos seguintes pontos As opções de sazonalização pelo requisito do comprador ou mesmo o FLAT são as que trazem menor risco para o comprador Nos leilões de contrato por quantidade a distribuidora não pode optar por contratar o gerador com a sazonalidade que represente menor risco visto que a contratação por quantidade se baseia apenas no valor do lance mas não nos atributos de geração O contrato por quantidade é atraente porque é previsível uma vez que o consumidor paga sempre um preço conhecido em reais por megawatt hora independentemente de o ano ser seco ou úmido e a modalidade do contrato por quantidade torna mais competitivos geradores que possuem uma melhor gestão de risco pois adicionam um prêmio de risco menor ao preço da energia Inicialmente a SRM e a SRG procuraram-se ater as afirmações no seguinte sentido As conclusões 1 e 2 retiradas do relatório tratam do ponto central dessa análise A sazonalização dos contratos conforme perfil de carga naturalmente reduz a exposição das distribuidoras as variações anuais do PLD Por outro lado aumenta do gerador caso a entrega de energia não corresponda a esse perfil Ocorre que as distribuidoras são detentoras de portfólio de contratos compostos por diferentes modalidades e fontes cada um com suas próprias especificidades de sazonalização Por exemplo contratos por quantidade de usinas hidrelétricas permitem fechamento de acordo entre as partes para definição de sua sazonalização Assim não se verifica que a proposta de contrato da P21 comprometa a gestão da sazonalização de contratos pelas distribuidoras as quais poderão realocar suas necessidades energéticas mensais em outros contratos caso lhes convenha Além disso também não se pode afirmar nos leilões por contratos por quantidade os concorrentes devem entregar a mesma característica de sazonalidade Isso porque os próprios contratos por quantidade atualmente vigente já permitem ajuste de sazonalização entre as partes a cada ano Portanto se a definição da sazonalização do contrato deveria ocorrer previamente ao leilão para a seleção dos geradores que melhor atenderiam as necessidades do sistema esse critério deixaria de surtir efeitos práticos quanto da possibilidade de revisão anual da sazonalização atualmente vigente nos contratos por quantidade A SRM e a SRG prosseguem quanto a análise da afirmação 3 Quanto a conclusão avalia-se qualitativamente que a rentabilidade do gerador não continua resguardada a depender do perfil de sazonalização do contrato pois deve-se considerar não só o efeito do longo prazo mas também do curto prazo no fluxo de caixa do gerador Caso para algum mês de PLD alto teto por exemplo o montante sazonalizado do contrato seja muito superior à entrega de energia gerada pelo gerador haverá despesa relativamente elevada do gerador no mercado de curto prazo para fazer valer o seu compromisso contratual Essa situação é possível tendo em vista o cenário atual de grande volatilidade do PLD que dificulta a previsibilidade de formação de preços futuros em um cenário de longo prazo Assim por mais que eventuais simulações de longo horizonte possam indicar eventuais compensações entre receitas e despesas no mercado de curto prazo para geradores eólicos poderiam ocorrer desequilíbrios momentâneos que poderiam comprometer o fluxo de caixa do gerador A SRM e SRG passam a discorrer sobre as outras afirmações Observa-se que a alocação de risco excessivo ao gerador pode trazer consequências danosas à competitividade dos leilões Primeiramente o risco excessivo de demanda capacidade de caixa dos empreendedores e ou capacidade de mitigação dos riscos financeiros via portfólio de investimento Em segundo o aumento do risco aumenta o prêmio incorporado a juros exigido pelos bancos financiadores do projeto Por essas razões a competitividade do leilão poderia ser comprometida pois empresas mais consolidadas econômico e financeiramente com capital próprio disponível teriam mais condições de competir em detrimento a empresas mais recentes e com pequeno portfólio de investimento e pouca capacidade de caixa Não obstante a SRM e a SRG ainda tiveram o cuidado de salientar as diferenças entre as fontes em especial em relação à hidrelétrica Vale frisar ser bastante razoável que os contratos por quantidade de usinas hidrelétricas sejam menos suscetíveis aos riscos de previsibilidade de geração Isso se deve ao conhecimento desenvolvido por longos anos pelas instituições brasileiras na previsão de afluências dado o legado deixado pela operação de reservatórios d'água a capacidade de reservação propriamente dita das usinas hidrelétricas e a participação das usinas no mercado de realocação de energia particularmente quanto a este último os geradores são permitidos a sazonalizar a respectiva garantia física de modo a compatibilizar seu recurso energético para fazer frente à sazonalização de seus requisitos De modo distinto não há mecanismo similar similar para as usinas eólicas Assim, seu recurso compreende a própria geração intermitente não controlável e sem capacidade de armazenamento Ou seja, as usinas hidrelétricas dispõem de maior previsibilidade capacidade de reservação mecanismo de mitigação de risco solidário possibilidade de sazonalização de recurso Claramente, o tratamento dispensado à fonte eólica que não dispõe de tais ferramentas e conta com recurso intermitente não controlável não é isonômico ferindo os princípios básicos e constitucional da lei de licitações conforme dispõe o artigo 3º da lei 8666 Além disso a SRM e a SRG trouxeram à luz a preocupação do principal financiador do setor elétrico o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social Assim, ao buscarem audiência pública anterior contribuições que defendiam a reavaliação do contrato proposto com o perfil do gerador deveria ter sido dada a necessária relevância à contribuição do BNDES elencada no item 88 do anexo à nota técnica 17 da CEL segue a reprodução das preocupações do BNDES com o objetivo de contribuir com as discussões do novo contrato da fonte eólica a ser empregado no próximo A6 de 2018 enviamos a seguir as principais considerações deste banco tanto na ótica do credor quanto na ótica mais abrangente de percepção de risco do negócio e seus consequentes efeitos para os consumidores A preocupação principal refere-se ao aumento da percepção de risco do contrato talvez de forma desproporcionalmente superior ao espírito do que se busca com o novo regramento Sobre isso o principal fato está na cláusula quarta dos montantes contratados Com base as medições e o histórico de implantação de projetos eólicos no setor ainda é modesto com desvios entre a geração efetiva mensal e os montantes sazonalizados podem ser mais expressivos do que o esperado Assim recomenda-se que o primeiro movimento de implantação de CCAR por quantidade das eólicas possa envolver esquema de sazonalização prudencial com janelas temporais de revisão Tudo somado além da preocupação quanto a modulação e as consequências no regime de preços horários o BNDES recomenda prudência e flexibilidade no sentido contrário da decisão da ANEL de engessar o contrato de sazonalização do perfil do comprador A resposta da SRM e da SRG foi acatada pela diretoria ao se propor uma revisão anual da sazonalização declarada no leilão Vale trazer à tona a contribuição do BNDES um dos principais órgãos financiadores de tais projetos quanto ao aumento dos riscos do gerador eólico o banco mostrou-se preocupado com a percepção de risco desproporcionalmente superior como já mencionado anteriormente concordo com as preocupações do BNDES e a visão externada pela SRM e SRG enquanto a contratação de disponibilidade se deu ao longo de oito anos em treze leilões de um passe de mágica a contratação por quantidade de dois leilões deixaria de ser novidade constituindo o necessário período de transição aos geradores ressalta-se que a mudança para o contrato por quantidade também foi gradual até 2016 a janela de apuração da energia aerólica era quadrienal em 2017 quando da contratação da fonte solar no leilão de energia nova passou a ser anual e assim ficou por três leilões a SRM e a SRG notaram a mesma evolução gradual quanto a afirmação da SRM sobre a capacidade de gestão do risco de exposição pelo gerador eólico a conclusão buscou o paradigma ao mencionar que geradores eólicos teriam total capacidade de gerenciar o referido risco tal como ocorre no ACL no entanto deve-se atentar para algumas particularidades dos contratos no ACL a primeira refere-se ao prazo dos contratos em geral os contratos de ACL são firmados para curto prazo o maior volume das transações comerciais se concentra em contratos de seis meses a um ano de duração ao contrário os contratos no ACR são firmados para longo prazo e não há previsão de reprecificação da energia ao longo do período para compensação de perdas no passado desse modo o gerenciamento do risco econômico e financeiro associado às exposições ao PLD fica comprometido pela baixa flexibilidade de gestão disponível ao agente gerador em segundo lugar o ACL no ACL o gerador conhece o comprador do contrato e desse modo é permitido negociar com ele o perfil de sazonalização do contrato que venha proporcionar equilíbrio na percepção dos riscos de exposição entre as partes não só em muitos casos os contratos são intermediados por agentes comercializadores que exercem atividades de composição de portfólio de venda de contratos capazes de compensar a sazonalidade intrínseca à produção de cada fonte energética essa atividade mitiga o risco do gerador e do consumidor pois é o agente comercializador que assume grande parcela desse risco no processo de compra e venda de energia por outro lado o gerador que opta por vender no ACR na modalidade por quantidade não detém tamanha flexibilidade na gestão da comercialização da energia o contrato é vendido para dezenas de distribuidoras com perfis distintos de carga e não há intermediário que venha assumir parcela de risco nessa negociação em razão disso paralelo ao proposto na conclusão 6 não se verifica na prática retorno a este aspecto do perfil de carga alertando que o aspecto negocial da sazonalização dos contratos no ACL foi ressaltado pela impugnante cuja contestação será avaliada mais profundamente mais adiante neste voto nos seguintes termos por fim refuta-se mais uma vez a argumentação de que geradores teriam plena capacidade de gerenciar este risco tendo em vista que a gestão já é praticada no ACL primeiramente considera-se que tal comparação não poderia ser realizada diretamente e seria necessário contemplar a distinção de prazos contratuais nos dois ambientes no ACL é comum negociar blocos de energia de uma mesma usina com prazos diferentes de modo a ampliar a capacidade de gestão dos riscos adicionalmente os geradores no ACL podem comercializar energia com base em portfólios compostos por outras fontes de geração ou pelo mesmo pelo melo de comercializadoras que também gerenciam os contratos baseados em portfólio e ajudam a diversificar o risco sistêmico além disso e talvez com maior relevância no ACL o gerador conhece o comprador do contrato e a sazonalização é livremente negociada entre as partes e precificada ou seja não é coerente comparar a capacidade de negociar e sazonalizar contratos no ACL em contratos de menor prazo com precificação de longo prazo nos leilões regulados a SRM e a SRG chegam então a afirmação 7 ao concluir que da união das ponderações das conclusões 1 a 6 supramencionadas avalia-se que a conclusão 7 também não deve prevalecer essa posição é defendida também pela Biólica que manifestou que concorda com a proposta inicial da ANEL de associar a sazonalização do contrato com disponibilidade mensal declarado da usina pois proporciona ao investidor segurança de precificação ao risco em oposição à assunção de prêmio frente às incertezas ressalto inicialmente que não se defende a neutralidade ao risco mas sim segurança de precificação ao risco conforme já relatado a SRM e a SRG concluem quanto ao âmago da questão que a proposta da ANEL submetida a AP 21 para a sazonalização dos contratos do leilão a 6 proporciona a alocação de risco de exposição ao PLD que favorece a competitividade entre participantes do leilão a redução do prêmio de risco calculado pelos geradores a previsibilidade no fluxo de caixa dos geradores e a financiabilidade dos projetos A alteração da sazonalização preconiza a pretensa redução do risco sem considerar a competitividade do certame o prêmio de risco a imprevisibilidade do fluxo de caixa como alertado pela própria EPE e a financiabilidade dos projetos A PSR volta a questão da sazonalização dos contratos no leilão de energia nova a menos 6 por meio do Energy Report 139 como réplica a anel após a publicação da nota técnica 84 aqui mencionada A PSR elenca as vantagens conceituais do CCAR por quantidade para os consumidores O custo do contrato por quantidade para o consumidor é transparente O contrato por disponibilidade exerceba a volatilidade das tarifas O mecanismo de julgamento dos contratos por disponibilidade que é o ICB está atrelado a uma projeção a uma projeção num cenário de evolução do sistema e dos preços da energia e eu concordo com a PSR o contrato por quantidade é mais transparente e o ICB na ausência de uma métrica melhor utilizado para precificar a contratação por disponibilidade é constituído a partir de cenários grosso modo do mesmo que a EPE utilizou para o seu estudo as séries de CMO do PDE além disso o impacto financeiro do CCAR por disponibilidade já foi identificado pela ANEL é mais relevante para as usinas termoelétricas apesar de não ser negligenciável para as demais dessa forma a PSR mantém a sugestão já apresentada no relatório 137 quanto a sazonalização dos contratos a proposta da PSR se assenta na premissa de que o risco é gerenciável pelos vendedores esperando que seja mais adequado aos compradores os argumentos da PSR já foram enfrentados e a própria PSR reconhece que o risco não é gerenciável no longo prazo propondo uma forma de mitigá-lo com preços de liquidação prefixados quanto a sazonalização no ACL a SRM e a SRG demonstraram que não é correto comparar contratos de longo prazo com contratos de curto prazo que além da questão do prazo possuem montantes que são registrados expost finalmente importa retomar o que alegou a beólica o comprador do ACL é conhecido e a sazonalização é um dos elementos em negociação podendo ser diretamente precificada na negociação bilateral passo as conclusões da PSR por traduzir de forma sintética a riqueza de argumentos que demonstra não se tratar de questão evidente e que está longe de ser madura o contrato por quantidade proposto pela ANEL ao permitir que o gerador declare a sazonalização é similar a um contrato por disponibilidade a diferença é que a obrigação de contratação passa a ser mensal ao invés de ser anual como no contrato por disponibilidade anterior da eólica esse tipo de contrato é idêntico ao contrato por disponibilidade atual da biomassa a sazonalização conforme o perfil de carga não impõe risco excessivo ao gerador e ao contrário da sazonalização declarada pelo gerador induz uma expansão eficiente através de seleção dos melhores projetos evita exacerbação da variabilidade das tarifas dos consumidores cativos e resulta em preços transparentes que refletem todos os custos que serão suportados pelos consumidores concordo com a PSR o CCAR por quantidade para a fonte eólica é similar ao CCAR por disponibilidade das usinas a biomassa com CVU nulo nesse sentido proponho uma ampla e franca análise sobre o tema sou pena de enfrentarmos mais inseguranças nos próximos certames previstos para abril de 2020 não obstante me atenho a impugnação do edital deixando para discussão da agenda regulatória e ou ao relator dos próximos certames enfrentamento da questão quando da realização do leilão de energia nova a menos 4 de 2019 como foi citado pela Gerusa a ANEL instaurou a audiência pública número 12 de 2019 novamente a EPE apresentou suas considerações rebatendo alguns dos pontos da análise da SRG e da SRM expressa por meio de nota técnica supracitada reafirmando seu entendimento quanto aos CCARs a serem celebrados para a fonte eólica e estendendo o estudo para a fonte solar fotovoltaica a partir de premissas e metodologias similares ainda assim no edital do leilão de energia nova a menos 4 de 2019 foi adotada para as fontes eólica e solar fotovoltaica sazonalização seguindo o perfil de geração destaco o voto do diretor relator sandoval de araúja feitosa neto quando da aprovação do edital relativo ao leilão de energia nova menos 4 entendo que deve ser mantida para a fonte eólica e estendida para a fonte solar a regra de sazonalização aplicada para os contratos de energia negociados no leilão a menos 6 de 2018 qual seja sazonalidade pelo perfil de geração conforme fundamentado na nota técnica 84 a sazonalidade pela curva de geração mitiga os riscos para os respectivos empreendimentos favorecendo a estrutura de capital de projeto e em consequência permitindo redução dos preços da energia ofertada em leilão não se defende a blindagem dos geradores eólicos e solares aos riscos intrínsecos dos contratos por quantidade o que se observa é que neste momento os avanços aumentam o risco da energia de montantes contratados quanto ao compromisso de entrega da energia devem se apresentar de forma cautelosa para permitir uma transição de modelagem financeira com o passar do tempo aqui faço uma indagação já feita pela doutora Jerusa indago que teria mudado em 4 meses para que a ANEL deixe de atuar com cautela respondo ao meu ver nada mudou os mesmos documentos da época cotejados nos editais anteriores examinados pelas áreas são aqueles que embasaram a decisão para a alteração dessa zonalização não há fato novo não há amadurecimento não há avaliação quantitativa e principalmente o tema não foi amplamente debatido com a sociedade como é prático dessa agência inicialmente em relação ao voto divergente eu abordo a afirmação de que a intenção de alteração da sazonalização já estava colocada na abertura pública 29 como consta no item 8 do voto divergente se assim estivesse deveria ter existido uma alternativa de CCAR contendo proposta de sazonalização para ampla discussão em respeito ao princípio da transparência certamente o resultado não seria o mesmo que aquele observado no final da AP 29 com uma singela contribuição abstrata sobre esse aspecto tão relevante a CEL também reconhece esse aspecto da ausência de alternativas na abertura da AP conforme consta do relatório de análise do pedido de impugnação ao edital de 30 de setembro de 2019 deve-se reconhecer no entanto que não foram submetidas à audiência pública duas alternativas propostas de CCAR por quantidade para a fonte eólica conforme já ocorreu em outras oportunidades tal como na abertura de audiência pública 51 de 2015 referente ao leilão 5 de 2015 no qual foram apresentadas duas alternativas de tratamento para atrasos no licenciamento ambiental não imputáveis ao agente o relatório de contribuições da mencionada AP bem evidencia a concentração das manifestações do agente quanto às duas hipóteses propostas no presente caso assim como ocorreu na situação descrita no parágrafo anterior certamente haveria contribuições prós e contras a cada uma das alternativas conforme a percepção do agente cabendo ao órgão regulador optar por uma ou outra ou até mesmo uma terceira com efeito a circunstância de ter sido colocada em audiência pública minuta de CCAR por quantidade com sazonalização do perfil de geração fez com que os favoráveis à proposta ou neutros não apresentassem contribuições mas apenas os contrários o fazendo isso explica porque somente uma empresa ofereceu sugestão nesse sentido quanto à semântica de subsídio cruzado empregado no voto divergente rebatida pela impugnante apresento que consta da documentação da OCDE citando Edmundo Montalvão Ruteli da Silva que representa a seguinte definição segundo a OCDE em geral um subsídio é resultado de uma ação governamental que confere vantagem a consumidores ou produtores para complementar renda ou reduzir custos quando o subsídio tem o objetivo de reduzir o custo de produção de um bem ou serviço assume as características de um imposto negativo já a OCDE aponta três características comuns na definição usada para subsídio é uma política governamental afeta a competição a favorecer um grupo de firmas ou setores e reduz o bem-estar social quando a diferença entre o preço recebido pelo agente subsidiado e o preço praticado no mercado é arcado por outros agentes que atuam nesse mesmo mercado o apoio financeiro é denominado subsídio cruzado ao leiloar a energia em quatro produtos distintos sem competição direta entre si não há subsídio cruzado é o mesmo que realizar quatro leilões em paralelos onde a alocação da demanda depende da oferta e de escolhas do poder concedente do planejamento nesse sentido a argumentação de que a contratação de energia elólica se dá por meio de subsídio cruzado não pode prosperar sou a favor do correto sinal econômico sem descaracterizar o que a ANEL adotou ao longo de dez anos no espaço de sua discricionalidade de acordo com a boa técnica e em consonância com as diretrizes do ministério de minas e energia ainda assim concordo com o voto divergente quando este atesta que não se vislumbra qualquer revedação regulatória a sazonalização conforme requisito de carga de fato jamais esteve em questão o poder discricionário da ANEL quanto a matéria tendo o ministério de minas e energia respeitado as competências da agência quanto a sazonalização e modulação dos contratos motivo adicional para agirmos com a devida cautela como esperado pelo regulador discordo no mérito quanto aos dois argumentos da análise do voto divergente que constam do seu item 26 na ponta do comprador o ACR dispõe de risco de rico portfólio formado ao longo de 30 leilões de energia nova que contrataram uma matriz ampla e diversificada do ponto de vista do vendedor veremos a seguir não há diversas estratégias de negócio para diversificar o portfólio a venda de energia nos leilões de energia nova se dá por usina a estratégia efetiva se consagra por vender menos energia no ACR conforme consignado pela própria EPE e deixa a parcela descontratada para a venda posteriori no ACL o que trará consequências para os dois ambientes livre e regulado e ônus em termos de preços é citado no voto divergente a alegação de que não se identificou considerações técnicas que refute a contribuição apresentada de fato há que se reconhecer as áreas não reexaminaram matéria já conhecida para a qual não foram apresentados quaisquer fatos novos restando a recomendação da CEL de avaliar o conjunto do tema com maior aprofundamento em outro momento uma vez mais a questão não se refere a se alterar ou não a sazonalização dos contratos mas quando e como finalmente com a devida vênia retorna a contribuição do grupo Energiza que aqui está citada no voto na íntegra conforme relatado no voto de abertura desta 29 após reuniões sobre o tema há um consenso entre EPE e as áreas técnicas da ANEL que a alteração da sazonalização que garantiria um ambiente isonômico de mercado é uma meta a ser atingida com o amadurecimento do setor porém foi decidido não promover nenhuma das alterações no contrato deste leilão por não haver histórico na execução dos contratos na modalidade de quantidade dessas fontes nem argumentos fáticos e quantitativos sobre como se comportaria o sistema e a liquidação dos contratos sobre este aspecto cabe ressaltar que dois leilões executados até o momento com a modalidade quantidade para fonte eólica e solar possuem início de suprimento em quatro ou seis anos após a realização do leilão ou seja em vez de já revisitar o modelo de contratação serão realizados diversos outros leilões aguardando a análise da execução desses contratos adiando o amadurecimento do setor e transferindo riscos para os consumidores entre as fontes incentivadas eólicas e solares apresentam preços muito inferiores às demais as usinas eólicas vencedoras como na modalidade quantidade apresentam deságios acima de 60% as usinas solares estarem nesta modalidade apresentando o menor preço negociado em leilões com média de 68 reais o megawatt hora diante de evidente maturidade financeira de projetos não cabe mais a transferência de riscos expondo aos consumidores ao MCP visando mitigar os riscos para o consumidor propomos que a sazonalização da energia contratada nos produtos quantidade deverá seguir o perfil de carga declarada pelo vendedor inicialmente eu enfrento o argumento de que teríamos de aguardar 4 a 6 anos para alterar a sazonalização do contrato em tela em momento algum foi o que se propôs mas sim o estudo a ser realizado ainda este ano para eventual aplicação em 2020 a depender do resultado quanto a maturidade das fontes medida pelo seu deságio nada mais equivocado eu explico o deságio pode se dar por desajuste de preço teto em relação às condições do leilão é salutar em ambiente de competição e principalmente em conjuntura de relação favorável entre oferta e demanda é esperado não julgo que o encaminhamento proposto pela CEL esteja desalinhado com a contribuição que não apresenta estudo fatos novos ou qualquer argumentação robusta suficiente para ensejar este tipo de alteração do pedido de impugnação destaco a análise inicial da CEL quanto a legalidade da decisão antes de adentrar na análise dos questionamentos de plano cabe registrar que as alegações da impugnante no entender desta CEL não caracterizam qualquer irregularidade ou ilegalidade da decisão consubstanciada tanto no aviso de convocação do leilão quanto na resolução homologatória 2603 por quanto recaem no espaço de discricionariedade das escolhas regulatórias ao contrário do alegado pela impugnante a instrução do processo que resultou na aprovação do leilão do edital do leilão número 4 e seus anexos observou o devido processo legal sendo inclusive precedido de audiência pública bem como atendeu aos princípios gerais que norteiam a ação administrativa assim em síntese o que é impugnante alega que os fundamentos que motivaram a decisão carecem de instrução e comprovação de técnica robusta contudo sem indicação de dispositivo legal ou regulatório tido por afrontado a priori concordo com a CEL no sentido de que a decisão da diretoria da ANEL foi tomada no espaço de sua discricionariedade neste sentido a ANEL inaugura uma prática que não merece transformar em rotina porque ofende os princípios basilares como a transparência e a impessoalidade sobretudo a previsibilidade trago ao colegiado um arrasoado que pretendo no mínimo sirva para reflexão eu entendo que o caminho esperado para a boa decisão regulatória não deve se basear em opiniões subjetivas mas em direção distinta deve se basear essencialmente em avaliações objetivas afiançadas em dados e evidências esse é o caminho moderno e de melhores práticas de regulação assim considero que a participação pública é muito bem-vinda nessa instituição nos processos de definição de regras do mercado não deve-se perder de vista que a responsabilidade maior de realização de estudos avaliação de dados levantamento de cenários apontamento de alternativas regulatórias é papel intrínseco à agência reguladora isso porque a escuta da sociedade deve ser feita a partir de proposta objetiva previamente oferecida com alternativas de solução se for o caso sem que esse trabalho seja antecipadamente executado e publicado apresentado para escrutínio da sociedade fim do debate e consequentemente a decisão no campo das opiniões em detrimento das avaliações objetivas e isso foi o que se viu nessa audiência pública pois se havia expectativa de que a agência recebesse contribuição objetiva que avançasse para além das opiniões se houve isso ela foi frustrada foi tal lacuna que pretendi preencher com a proposta de determinação das superintendências da ANEL atinentes ao tema que realizassem estudo a respeito da sazonalização dos contratos na modalidade por quantidade das fontes eólica e solar fotovoltaica em até 60 dias após a realização do leilão a menos 6 de 2019 com esse encaminhamento e contando com a reconhecida capacidade técnica dos servidores dessa agência possivelmente a ANEL teria elementos objetivos e suficientes para robusta decisão discussão com a sociedade e certamente uma melhor decisão a tempo do próximo leilão de energia nova não encontro razões tão fortes para urgência na mudança de modelagem nos contratos que justifique que seja feita de forma assodada sem lastro em análises e discussões objetivas e digo melhor decisão me referindo a levantamento de dados identificação de evidências escrutínios de premissas análises e resultados construção robusta de alternativas possibilidade de convencimento dos diversos atores envolvidos e principalmente no anúncio tempestivo da possibilidade de mudança que se vier terá muito maior credibilidade e será feita com adequada preparação de seus operadores no campo da regulação a forma é a maioria das vezes decisiva para o conteúdo de uma decisão isso não é nada além do que a defesa da estabilidade da segurança regulatória valores tão caros defendidos por essa agência e pela prática que se faz ser conhecida contudo a exposição acima está calcada no meu encaminhamento como diretora relatora da matéria e não a decisão final da agência decisão aliás tomada a partir de entendimento divergente assumido pelos demais diretores presentes na 33ª reunião pública ordinária de 2019 sabendo que as decisões da ANEL são resultados do posicionamento de diretoria constituído em regime de colegiado conforme consta do artigo 7º da lei 13.848 o encaminhamento da maioria é válido e legítimo mesmo na situação em que a diretora relatora como é o caso tem o seu posicionamento vencido assim concordo com a CEL quanto a legalidade da decisão tomada a defesa instituição institucional das decisões resultados do debate votação em regime colegiado também é um valor caro que gera estabilidade e segurança regulatória ao mercado de energia elétrica não obstante a impugnação ao edital em apreço confere a ANEL o espaço para em análise de conveniência e oportunidade reavaliar a decisão no que diz respeito a sazonalização dos contratos por quantidade da fonte eólica a CEL traz à luz este aspecto no supracitado relatório ainda que inexista repita-se violação a qualquer preceito legal normativo não há ao ver da CEL qualquer impedimento no sentido de que a diretoria colegiada à luz das alegações apresentadas com base nos critérios de conveniência e oportunidade avaliar a possibilidade de revisão da decisão impugnada pois a administração no exercício de suas competências sempre deve escolher os melhores meios para contemplar o interesse público assim a CEL destaca alguma das ponderações da impugnante não foi divulgado qualquer estudo análise avaliação que tenha alterado a conclusão anterior ou mesmo que tenha demonstrado a necessidade ou adequação de mudança que se quer realizar pelo contrário as autoras das contribuições que hoje sustentam a decisão aqui impugnada EPE e CCE sequer se manifestaram na AP 29 de 2019 portanto se o propósito da audiência pública é colher contribuições para a tomada da melhor decisão conclui-se que a instauração da AP 29 acabou prejudicada pela ausência de disponibilização de entendimento do próprio regulador a respeito o entendimento de que a nova regra pode prover um sinal econômico mais adequado sendo o risco da sazonalização já administrado pelo gerador no ACL não se sustenta na medida em que a prática comercial nas operações firmadas no mercado livre tem buscado exatamente a melhor combinação entre preço de venda e efeito portfólio das contrapartes compradoras assim sendo se o propósito é mudar para modernizar deve-se ter presente outras medidas ainda em fase de discussão no grupo de trabalho criado para o Ministério de Minas e Energia as quais podem mudar a concepção da alocação de riscos no âmbito do setor dito de outro modo se a justificativa da mudança é o melhor alinhamento às premissas do modelo que se quer buscar e vem sendo discutido em tal esfera é necessário então que a execução da política pública se dê por completo não parcialmente nota-se a necessidade de inclusão em um maior prêmio de risco na hipótese de este ser alocado ao gerador por meio de sazonalização contratual pelo perfil de carga essa diferença será sempre mais acentuada em cenários com incerteza ou aversão ao risco dessa forma o risco associado à sazonalização da geração pelo perfil de carga é elevado e sua precificação não é trivial sendo impactado inclusive pelo contexto de grande incerteza que permeia o setor elétrico brasileiro atualmente visto que se discute a reformulação geral de instrumentos de garantia de segurança energética de contratação da expansão da geração e alteração dos valores do PLD máximo e mínimo nesse sentido uma consequência mais gravosa do que a oneração desnecessária dos contratos de fonte eólica é a falha ou erro na incorporação do risco no preço da energia elétrica levando a resultados não desejados quanto ao atendimento da expansão do sistema conforme já mencionado anteriormente no caso de valoração de um parque de geração eólica o empreendedor precisa estimar o regime de ventos na localização do empreendimento e a previsão do PLD acrescentar a estas dificuldades mais uma dimensão probabilística ou comportamento da curva de carga para o período de contratação e consequentemente mais operações algébricas com variáveis aleatórias irá resultar em dificuldades literalmente intransponíveis por prazos tão exíguos isto ainda com o agravante de que as consequências dos erros de avaliação incorridos se prolonguem pelos 20 anos de contratação que serão formalizados em relação ao desempenho econômico do portfólio cabe destacar que o despacho de geração no Brasil é centralizado pelo ONS que assegura que a carga é atendida a todos os momentos pelo menor custo marginal da operação possível em outras palavras a matriz elétrica é despachada conforme um portfólio que em seu conjunto segue o perfil de carga considerando as restrições de disponibilidade de energia típicas de cada fonte energética exigir que as usinas assumam obrigações contratuais que as distanciem da forma como o sistema será operado implicará em ineficiência econômica e em sobrecusto para os consumidores a CEL aduz no relatório que a impugnante afirma que a modificação do critério de sazonalização teria violado os princípios da motivação da transparência e isonomia conquanto mais uma vez reafirme-se que não possa identificar qualquer vício de conteúdo e forma na instrução do presente processo administrativo a CEL também reconhece que na abertura da P29 a ANEL deixou de propor alternativas de solução para a questão conforme já relatado por outro lado em complemento àqueles aspectos já realçados pela CEL trago para discussão outros argumentos da impugnante o risco financeiro do descasamento entre montantes contratuais carga e geração é inerente aos mercados de energia elétrica a decisão sobre a forma de sazonalização das obrigações contratuais todavia não se confunde com o conceito de subsídio cruzado pois não implica em transferência de renda entre as partes a análise da EP todavia é incompleta e falha a não considerar a intensidade do risco de exposição negativa pode ser extremamente gravosa a ponto de conduzir o projeto de geração a falência em uma única ocorrência a existência de restrição orçamentária para carregamento do custo financeiro das exposições negativas tema que foi abordado indiretamente pelas considerações da manutenção do índice de cobertura de serviço de dívida nos cenários P50 e a incorporação destes elementos na análise indicam que o regulador deve esperar um comportamento de aversão ao risco de exposição comercial que seria refletido na busca de proteção com probabilidade maior que 50% sendo justo considerar cenários de P90 e P95 o que implicaria a inclusão de um prêmio de risco nos preços de lance exatamente o oposto defendido pela EPE com efeito a representatividade inicial da geração eólica é descaracterizada quando operada algebricamente com as séries sintéticas históricas de PLD a fim de se estimar fluxos de caixa com o nível das exposições contratuais isso significa dizer que a complexidade da precificação aumenta consideravelmente e igualmente a alocação de riscos deste modo atividade de previsão de carga é tema inteiramente alheio avaliação ex-ante dos agentes vendedores o aspecto de risco financeiro já fora delineado pela EPE sem qualquer posicionamento da ANEL que possa mitigá-lo conforme restará claro de análise conceitual empreendida por esta relatoria este risco estará presente na execução dos contratos aprovados de outra parte pode ser percebido que o elemento central não é somente a variabilidade da demanda mas da geração eólica frente a variabilidade de carga e sobretudo do PLD a partir do gráfico acima é possível observar que a demanda varia menos que a geração eólica dados normalizados a partir do simples e da geração divulgada pelo ONS para o ano de 2018 porém a partir do histórico recente constata-se a seguir a complexidade de prever o PLD no supermercado nordeste ao longo do prazo análise semelhante empreendida pela impugnante quanto ao PLD a exposição da geração eólica à carga decorre da variação mensal de geração eólica e depende menos das regiões onde se encontram as usinas apresentando um comportamento similar assumindo para simplificar que a demanda do leilão pode ser aproximada pela demanda do sim essa constatação afasta em uma abordagem inicial uma das preocupações levantadas quando da aprovação do edital de falta de isonomia entre os ímnas de mesma fonte quando adotado o perfil de sazonalização pela geração a geração do segundo semestre coincide com o período do PLD elevado para o ano de 2018 mantido este padrão os valores de PLD potencializam a exposição positiva ao PLD no segundo semestre porém é preocupante a exposição negativa no primeiro semestre que poderia afetar o ICSD conforme apontado no estudo pela EPE ou seja o efeito econômico do CCAR proposto pode ser benéfico ao vendedor restando sujeito o impacto financeiro e suas consequências conforme já apontado pela EPE a impugnante também empreendeu análise similar para um parque eólico determinado Eólica Alegria 1 ausente a diversificação proporcionada pela análise de perfis agregados a conclusão é de aumento de risco a preocupação que o regulador deve ter em mente não é simplesmente se a mudança deve ocorrer mas quando em especial esta alteração de rumo tão próxima do leilão sem o tempo necessário para adaptação do ferramental de apoio a tomada decisão pelos vendedores pode fazer com que haja lances subavaliados no leilão e projetos vencedores com risco que não foi devidamente calculado ou precificado conhecido na literatura como maldição do vencedor o vencedor do leilão vence por um preço inexequível além disso minha percepção é que há um incentivo ao tomador de risco que não precifica corretamente a sazonalização do perfil de compra do certame do perfil do comprador no certame quanto ao comprador ignorando-se o restante do portfólio bastaria a priori acertar a previsão da demanda e informar corretamente para fins de sazonalização quer via negociação entre as partes quer via utilização do simples porém isso não é suficiente para afirmar que a sazonalização proposta seja mais eficiente na ótica do comprador visto que o computo geral depende do seu portfólio por outro lado traz uma externalidade positiva ao induzir maior acuracidade na informação dos dados do simples pelas concessionárias de distribuição a questão que não foi enfrentada diz respeito ao portfólio dos contratos considerando os atributos das usinas contratadas no ACR flexibilidade inércia controle de frequência controle de tensão e potência no modelo vigente o ACR contrata a energia necessária para a expansão do sistema e remunera esses atributos para o conjunto do sistema me parece legítimo que ao contratar a energia eólica se procure a energia ao menor preço disponível visto que o portfólio de contratos já detém os atributos para que sua carga seja atendida com segurança em outras palavras sem uma avaliação quantitativa a questão do compromisso entre o produto uniforme com sazonalização do perfil de carga e a dispensa de uma seleção por atributos energia ao menor preço tem de ser diminuída por meio de avaliação quantitativa de recursos e requisitos do ACR dessa forma eu visualizo que os vendedores tenham diante de si algumas alternativas para mitigar o risco do CCAR aprovado pela ANEL negociar menos energia no leilão respeitando o mínimo de 30% da garantia física que é a energia habilitada implantar portfólio de geração eólica diversificado implantar portfólio de geração com diversificação de fontes contratar lastro com geração complementar a eólica buscar produtos financeiros de mitigação de risco e construir um portfólio em situ com soluções híbridas com exceção da primeira alternativa as demais são demasiadamente caras indisponíveis no mercado e ou não estão disponíveis a todos os participantes dos certames nesse sentido uma vez que a estratégia usual é de contratação de parcela de 30% a 50% da energia no certame para a venda no restante do ACL a tendência será de venda exposto no ACL depois de se assegurar que a entrega de energia no ACR foi garantida supondo que o gerador tenha a faculdade de alocar mais energia ao CCAR que aquela indicada pelo fator de comprometimento dessa forma minha percepção é de que a decisão da ANEL tem o condão de afetar a oferta de energia no ACL tanto em termos de preços quanto de prazos de suprimento cabe uma ressalva esta análise expedita tratada neste voto também é conceitual realizada a partir de dados agregados e históricos para um horizonte delimitado não obstante diante do exposto meu entendimento é de que a ANEL deve por conveniência e oportunidade retomar a sazonalização proposta em sede de abertura de audiência pública 29 da forma proposta pela CEL com amparo na nota técnica 84 em sede de conclusão da AP 29 da mesma forma que propugnei no voto que fui vencido dando provimento a impugnação para republicar seu anexo 2 o CCAR por quantidade para a fonte eólica neste sentido eu passo a análise levada a cabo pela CEL quanto a necessidade de alterar a data do certame para concluir que não é cabível devendo ser mantido o cronograma aprovado em anexo ao edital com sua realização em 18 de outubro de 2019 retoma o relatório de análise de pedido impugnação do edital para colacionar o que segue por oportuno cabe examinar se a eventual revisão do ponto hora impugnado poderia acarretar impacto do cronograma de eventos no leilão em razão do disposto na lei 8666 como se vê a não reabertura do prazo inicialmente estabelecido pelo edital configura afronta artigo 21 parágrafo 4 da lei 8666 desde que não afete inquestionavelmente a formulação das propostas a título de subsídio a razoável admitir que seria dispensável a necessidade de reabertura de prazo inicialmente estabelecido pelo edital porquanto os agentes supostamente afetados pela medida teriam suas expectativas atendidas notadamente no que se refere a formulação de suas propostas reforça esse argumento o fato de que as fontes não competem entre si por tal motivo não há consequências para os demais competidores na formulação de suas propostas ficando os efeitos de eventual alteração do critério adstritos apenas aos interessados na impugnação ademais ao manter todos os demais licitantes interessados no certame a medida não prejudica o seu caráter competitivo não provoca prejuízo a impugnante e nem a terceiros interessados assim como não viola o princípio da isonomia e da publicidade pois no que se refere ao CCAR impugnado os possíveis interessados não só tinham e tem conhecimento dos critérios submetidos a AP como aguardam sua adoção em síntese a eventual modificação pretendida não trará consequências que determinem o estabelecimento de novo prazo para as concorrentes interessadas efetuarem mudanças em suas propostas até porque essa era a expectativa original dos agentes quando o encerramento da AP consoante reconhece a impugnante o debate a respeito da sazonalização não foi inaugurado no encerramento da AP 29 tendo sido objeto de discussão quando da instauração da referida AP como se vê não se trata de matéria absolutamente estranha aos agentes porém tendo em vista os argumentos constantes no parágrafo 24 e 25 deste relatório o requerido pela impugnante pode se enquadrar na exceção prevista na lei de solicitação assim mesmo com a republicação dos atos integrantes do leilão número 4 ao juízo dessa comissão restaria dispensada a reabertura de prazo originalmente estabelecida pelo edital o racional é lógico atender ao pedido de impugnação edital não surpreende os proponentes visto que se trata de contrato conhecido deste leilão de energia nova desde o leilão de energia nova de 2018 e para o qual há ferramental de precificação não se trata de matéria estranha e não afeta os demais participantes visto que o leilão se dá por produto com definição do produto quantidade eólica no qual se dá única e exclusivamente a participação de empreendimentos eólicos conforme consta da sistemática aprovada por meio da portaria 333 de 2019 concordo com a avaliação da CEL que fica dispensada a reabertura de prazo originalmente estabelecido pelo edital opinando pela manutenção da data da realização do certame em 18 de outubro de 2019 por todo exposto continuo certa de que esta não era a melhor oportunidade para alterar o recém-instaurado CCAR por quantidade de fontes eólicos e que foi prematuro por fim importa registrar mais uma vez eu sou favorável ao contrato por quantidade também sou favorável de avaliar qual é a melhor forma de definir a sazonalização e a modulação de trás contratos porém com base em evidências e estudos técnicos sem assodamento portanto o meu entendimento é por conhecer do pedido de impugnação ao edital do leilão número 4 para no mérito dar-lhe provimento e determinar a republicação do anexo 2 ao edital com alteração do CCAR por quantidade para a fonte eólica nos termos da abertura da audiência pública 29 quanto a sua sazonalização mantidas as demais cláusulas bem como mantida a realização do certame em 18 de outubro de 2019 passo finalmente ao dispositivo diante do exposto do que consta o processo 148.517 e 56 de 2019 voto por conhecer da impugnação ao edital do leilão número 4 para no mérito dar-lhe provimento e republicar o anexo 2 ao edital do leilão número 4 mantido o critério de sazonalização dos contratos por quantidade de energia elétrica da fonte eólica conforme minuta prevista na audiência de abertura pública ap 29 2019 inalterada as demais cláusulas conforme sua conclusão é o voto em discussão bem doutora Elisa um voto realmente bastante detalhado eu tenho aqui algumas reflexões a fazer a respeito do processo inicialmente eu gostaria de dizer que tanto para uma escolha regulatória como para outra eu considero que as motivações trazidas elas são sob o meu juízo elas são insuficientes para decidir qual das duas opções a ser tomada e aí a gente tem agora uma no meu caso eu tenho uma avaliação é de que em considerando que elas são insuficientes haveria certeza para o julgamento em uma direção ou em outra direção e por que coloco isso coloco que nós teremos o leilão que vai ocorrer agora dia 18 de outubro e caso uma das opções seja aceita ou seja o pedido de impugnação seja dado provimento eu discordo da posição da comissão em que pese respeitar as avaliações feitas pelo doutor Romário de que não haveria necessidade da republicação do edital desculpa republicação com abertura de novo prazo entendo que em havendo em havendo uma um acolhimento necessariamente haveria a necessidade de de reabrir o prazo e aí por óbvio o cronograma do edital estaria comprometido havendo a necessidade de um novo prazo a ser publicado pelo Ministério de Minas e Energia entendo que sob o ponto de vista sobre a avaliação que foi trazida pela impugnante ao ponto de dizer que a ANEL violou os princípios da motivação transparência e exonomia quando não apresentou previamente de forma explícita a opção que adotou no edital entendo que conforme apregoado pela comissão isso não compromete a legalidade do processo a legalidade da análise poder se íamos discutir se deveria ou poderia ter sido feito de outra forma acredito que a relatora do processo do leilão doutora Elisa quando na discussão da abertura da audiência pública que abriu o edital uma vez que foi apregoado e foi discutido a questão da sazonalização deveríamos ter colocado isso de forma congruente e objetiva nas opções para colheita de contribuições e isso pode justificar em parte o fato de termos tido apenas uma contribuição na presente audiência pública então como eu já falei entendo que poderia ter sido feito de forma diferente concordo e que claro considerando essa premissa em termos apenas uma contribuição é claro que na formulação que foi trazida pelo diretor Efraim no voto divergente que foi acompanhado pelos diretores inclusive eu me incluo fizemos algumas avaliações considerando análises pretéritas análises que ocorreram em outros processos isso em nada na minha avaliação também desabona as análises são fatos que foram estudos que foram realizados naquelas duas ocasiões que também não desabona uma decisão que foi tomada e aí coloco uma questão uma questão da busca da verdade real e a verdade da forma então acredito que a verdade da forma ela foi atendida não acho não encontro aqui nenhuma justificativa ao ponto de dizermos que a ANEL não cumpriu a forma os requisitos legais como já dito poderia ter sido feito de outra forma assim poderia entendo que sim outro ponto que eu coloco também é com relação à necessidade do convencimento da existência como também da inexistência dos fatos então foram trazidos fatos no voto divergente do diretor Efraim que foi acompanhado pelo colegiado e nesse eu me incluo como também foram trazidos fatos pela diretora Elisa fatos esses que eles não se paralelam no tempo foram fatos tomados em momentos de discussão diferentes entendo também que não há processo ou decisão sem que se busque a verdade real principalmente quando se avalia a segurança no abastecimento de energia elétrica da expansão do parque de geração do país da criação de empregos e do desenvolvimento da indústria nacional nesse contexto a verdade buscada no processo não se deve pautar apenas na formalidade situação essa que entendo atendidas no processo mas sim perseguirmos a verdade mais próxima possível da real não se pode decidir levando sem consideração evidências que não comprovam as teses sem a apresentação indiscutível de elementos suficientes para a formação da convicção dos jogadores mais uma vez aqui trazendo que nós estamos discutindo um processo administrativo a busca da verdade real ela é considerada premissa básica quando se tratam de processos penais crendo que em processo administrativo podemos julgar sim sem ter a certeza absoluta da verdade dos fatos nesse julgamento a minha convicção de julgador entendo que deveríamos sim ter escrutinado isso com mais detalhes entretanto temos que observando os fatos que já foram trazidos e também a tempestividade que se impõe a realização do leilão fica aqui uma recomendação para que também entendo que em outros processos em discussões relevantes como essas que haja sim um escrutínio de forma mais direta e de forma mais congruente das opções que serão tratadas e que serão trazidas para a deliberação então são esses comentários que eu tenho a fazer a respeito da deliberação fazer um breve comentário também primeiro temos duas questões aqui primeiro temos a encaminhamento da diretora relatora questão de acatar no mérito a mudança da sazonalização retornando para a sazonalização conforme o gerador e no segundo momento caminhando nesse sentido da questão de fazer essa alteração sem a republicação do edital até sobre começando pelo final até já concordando com o que o diretor Sandoval colocou até pegando o trecho da lei ele fala que a não reabertura do prazo não acabei perdendo o trecho da lei aqui só um instante qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma forma que se deu o texto original reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido exceto quando inquestionavelmente a alteração não afetar a formulação da proposta ou seja se a alteração de forma alguma gerar motivos para alterar a formulação de propostas poderia-se publicar a alteração sem dar novo prazo nesse caso até toda a sustentação oral inclusive até peguei umas frases aqui da doutora Gerusa e doutor Sandro que fala que a sazonalização é um dos elementos mais importantes na precificação da proposta falou-se também no aumento de risco na percepção do gerador que geraria um prêmio de risco ou seja para mim é inquestionável que afeta a proposta e a lei diz exatamente o contrário que é inquestionável que para que não tenha republicação tem que ser inquestionável que não afete a proposta para mim esse ponto até divergindo também de forma bem convicta da posição da CEL no relatório na minha percepção não há dúvidas de que altera a proposta a questão da sazonalização talvez se não alterasse nem estivéssemos discutindo aqui agora voltando para a questão do mérito da forma o mérito e da forma a forma de alteração e o mérito da alteração de fato foi aberta a audiência pública com uma proposta e ao longo da audiência pública tivemos uma contribuição formal no processo que não significa que não tenha sido discutido internamente inclusive já foram citadas diversas contribuições nos leilões anteriores tanto no A-4 de 2019 como no A-6 de 2018 e a mudança ao longo da audiência pública me parece razoável me parece um fato normal numa audiência pública se abríssemos uma audiência pública e não tivéssemos a perspectiva e a possibilidade de mudar de nada adiantaria a audiência pública inclusive quando fazemos audiências públicas sobre diversos temas é comum até apresentarmos um quadro contribuições aceitas parcialmente aceitas não aceitas a audiência pública ela existe justamente para isso para que a gente possa aperfeiçoar evoluir no nosso entendimento para formar a convicção portanto eu não vejo com nenhuma afronta a legalidade do processo a mudança ao longo da audiência pública na verdade eu entendo que é meritório significa que a ANEL reavaliou o seu posicionamento e entendeu que o caminho seria o mais adequado conforme foi a deliberação portanto também não vejo nenhum problema na forma agora quanto ao mérito até vou repetir um pouco a argumentação que eu usei na reunião de abertura o que me traz um desconforto na sazonalização pelo gerador é que acaba que os diversos empreendimentos eles competem como se estivessem oferecendo o mesmo produto quando na verdade não são às vezes sazonalizações diferentes mais divergentes em relação do comprador mesmo com um lance menor acabam sagrando se vencedora enquanto para o consumidor seria mais vantajoso uma sazonal mais parecida com a sazonalização e mesmo que tenha um lance maior portanto acho que esse é um ponto que me traz bastante desconforto naturalmente em toda a discussão de alocação de risco se é no gerador se é no comprador até foi citado bastante a questão do GT modernização da CP33 entendo que essa mudança é totalmente alinhada com o que se discute na CP33 que é a alocação do risco no gerador toda a discussão da CP33 inclusive para os geradores hidrelétricos ele caminha até para no sentido de minimizar ou até eliminar a questão da repactuação do risco hidrológico deixando o risco alocado em quem teria maior capacidade de gerenciá-los que no caso seria o gerador conforme inclusive os preceitos da consulta pública acho que tendo em vista todos esses comentários acho que a diretora relatora detalhou bastante todos os pontos foi um voto bastante denso mas eu já me permito divergir diretor no sentido de manter a proposta da deliberação inicial quando aprovamos o edital antes de fazer as minhas ponderações doutor Elisa e também para o colegiado eu só queria entender o que é o passe de mágica que eu não entendi o que é esse passe de mágica colocado quatro meses nada mudou nada mudou do leilão A4 de 2019 para cá não houve absolutamente nenhum movimento da agência para a realização de uma proposta estruturada com os estudos profundos embasados para que essa alteração fosse feita é ok doutor Elisa agora só para e aí durante a a decisão desse colegiado e que eu entendo que é uma decisão soberana é uma decisão em última instância dessa casa e ela deve ser respeitada ao extremo por todos aqueles que assentam nesse colegiado independente de voto divergente ou não mas eu vou eu vou trazer aqui alguns elementos no sentido seguinte logo que saiu a decisão alguns consultores de mercado colocaram em suspeita a decisão pelo fato de uma questão acadêmica então eu vou trazer a questão para o meu campo agora não vou entrar no mérito técnico porque eu acho que essa oportunidade ela já passou eu vou cair no campo da legalidade que aí talvez os consultores eles não se atrevam a entrar no campo da legalidade porque aí aí não são advogados aí vão acabar se contradizendo mas eu acho que o que a gente está aqui a julgar é uma questão restrita ao impugnação da beólica em que pese a gente observar o enveredamento da 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 decisão da relatora no seu voto permear cenários muito mais além com mensagens subliminares atacando o colegiado e o que na meu ver a gente deve manter o respeito a todo tempo por quê? Porque há pouco tempo nós observamos nesse colegiado aqui doutora Elisa a senhora propôs pagar 56 milhões sem nenhum tipo de prestação de serviço contra uma decisão da SFE desacordando um parecer jurídico cujo o procurador colocou de forma muito clara e naquele momento não se questionou uma discussão ampla com a área técnica e embasamento mas uma decisão de se acobertar uma decisão de 56 milhões aqui o senhor está completamente equivocado deixa eu só concluir a minha fala doutora Elisa deixa eu só concluir a minha fala por mais de quatro meses foram mais de 20 reuniões junto com a área técnica acho que não convém misturar assunto mas se o senhor quiser prosseguir continue eu só estou querendo entrar no parâmetro da coerência na coerência porque em vários momentos do voto vem mensagens subliminares atacando a decisão do colegiado e colocando o colegiado em cheque então deixa só eu concluir o meu raciocínio aí na sequência a palavra volta o que a gente tem aqui a gente tem uma decisão de colegiado passe de mágico usar no relatório é subverter o entendimento desse colegiado e aí eu vou trazer o seguinte 26ª RPO uma hora deixa eu só trazer aqui para os senhores uma hora 14 minutos e 17 segundos está ali separado o vídeo que eu ia colocar aqui mas é 38 minutos discussão de abertura de AP a senhora traz no seu dispositivo do voto o item B propondo discutir a sazonalização a posteriori sendo que no seu item 77 do seu voto só um pouquinho no item 77 do seu voto original é trazido uma disposição sobre sazonalização e lá no dispositivo B diz o seguinte não é tempo não é hábil discutir isso agora esse colegiado na discussão falou o seguinte não podemos acatar doutor André revisando aqui o doutor André relembrou temos o posicionamento da CCE e temos um posicionamento da EPE e nós o colegiado de forma soberana disse não o dispositivo B não pode existir no comando do voto e esse assunto está matriculado e será discutido no âmbito dessa P então todo o argumento todo o argumento a dizer que a formalidade está prejudicada em que pese os belíssimos argumentos da CEL na sustentação no campo da legalidade e no campo estrito de julgar ou a impugnação do edital também coloca dessa forma e também não enxergamos nenhuma ilegalidade quanto à forma na posição da diretoria porque aqui a gente deve lembrar que em que pese várias situações nós o voto trouxe o enfrentamento dos questionamentos da PSR o voto trouxe os questionamentos da CCE o voto trouxe os questionamentos do da EPE que a priori por competência exclusiva é quem define o planejamento energético desse país e dizermos que nós não temos conteúdo para discutir é simplesmente querer rasgar tudo isso que está escrito inclusive uma nota técnica da casa inclusive uma nota técnica que em que pese no final de 2018 a gente está tratando um ponto é tentar jogar para a plateia e em que pese se a gente for olhar e observar com muita atenção como é que o mercado reagiu logo após a decisão dessa casa nós só tivemos um mercado nós só tivemos um segmento que não se manifestou a favor e a gente fala em modernização sem querer mudar não existe modernização teórica para a pós-modernização prática agora é incrível o enveredamento na forma de enxergar uma impugnação digital como forma de rediscutir e atacar a decisão do colegiado torna a coisa até um pouco fora da imparcialidade que o jogador deve ter me perdoem falar isso mas mensagens subliminares no decorrer do voto atacando o colegiado citando palavras esdrúxulas porque esse colegiado não dá passe de mágica por favor cite quais foram as palavras esdrúxulas colocadas nesse voto passe de mágica doutora Elisa isso fica para o campo do circo isso aqui tem uma discussão tem cinco diretores nessa casa para votar falar que uma decisão desse colegiado é um passe de mágica me perdoe quem escreveu isso mas é afrontar o colegiado me parece que é afrontar o colegiado como várias mensagens soberania do colegiado e quando existe a oportunidade de rever decisões do colegiado por que não é previsão rever atitudes e decisões desse colegiado se assim a gente entender doutora Elisa rever posição do colegiado é feita todo dia a gente está falando de formas o seu discurso é todo de forma e a forma de rever decisão do colegiado me perdoe eu posso estar muito errado que talvez eu não tenha todo o currículo acadêmico que citaram mas me perdoe eu não acredito que seja esse o caminho com mensagens preliminares no voto com ataque usar a expressão que esse colegiado utilizou de um passe de mágica para mudar sem conteúdo formal me perdoe é desconsiderar quatro diretores votando no processo é desconsiderar só que é o seguinte já em outros votos a gente ver essas pitadas de maldade criticando a área técnica de forma a falar que a área técnica chegou ao ponto de ilegalidades então acho que eu por mim senhores diretores em que pese entrar nesse mérito todo e aqui a minha a minha insatisfação e todo o meu o meu desprezo por essa modelagem agora eu vou entrar no mérito técnico e uma coisa quanto a forma isso já foi muito só pesado aqui tanto pelo doutor Sandoval quanto pelo doutor Limpe a forma é só a gente entrar lá nós vamos observar que foi matriculado na AP em que pese ter sido feito uma contribuição uma contribuição não deve ser desmerecida quando a gente tem um posicionamento da EPE quando a gente tem um posicionamento da Câmara de Comercialização em que pese ter sido em 18 nós temos um posicionamento também da PSR de forma que dá para contribuir com o processo então nós temos sim material robusto em que pese eu não acreditar que esse seja o momento da discussão o que nós estamos aqui a discutir é o que a associação da Beólica coloca se houve alguma ilegalidade no processo ao não matricular formas a não matricular opções e que eu entendo que não esse discurso ele não deve prosperar uma e aqui eu já cito é só pegar nosso YouTube na 26ª RPO vocês vão observar o segundo ponto é com relação a republicação e que uma vez decidido o primeiro não há que se falar em republicação mas tentar enxergar o artigo 21 e me perdoe doutora Elisa a competição com relação ao artigo 21 não tem nada a ver entre fontes me perdoe a gente está falando que entre as eólicas elas também concorrem entre projetos e o que a lei busca na sua essência ali é alterou ou modificou as condições de propostas e aqui ficou bem claro na palavra da doutora Jerusa e na palavra do diretor da Beólica é substancial e no seu voto quando o BNDES cita que isso altera risco e altera proposta então é claro fica claro que não há hipótese alguma se esse colegiado decidir se alterar ou se decidir alterar que esse edital não seja republicado então senhores diretores eu eu mantenho a minha posição com relação a que eu entendo que o o recurso da a Beólica uma por uma questão de que esse ritual esse rito de formalidade foi cumprido nós tínhamos condições de decidir e assim foi feito com relação a republicação entendo que uma vez esse colegiado decidindo no sentido de alterar a republicação ela deve ser feita também bom tem escrito inclusive no meu voto em relação a soberania do colegiado minha coerência é ilibada eu não eu não deixo de ser coerente desde que eu entrei nesta casa esse tipo de acusação é fora de escopo requinte de maldade eu não estou acusando doutora Elisa em momento algum certo então assim é discordar do mérito faz parte acho que a opção de rever ou não uma decisão do colegiado cabe a cada um dos diretores da mesma forma que é legítima a opinião divergente eu acredito que seja legítimo trazer a minha opinião e manter a minha coerência em relação a esse voto independente de opiniões individuais e respeito sim sempre respeitei as decisões desse colegiado e como o próprio diretor Efraim colocou a gente rever a gente rever decisões o tempo todo porque aqui poderia ser diferente temos essa abertura e temos legitimidade para isso bom começar a a minha fala voltamos ao período que vivemos na manhã de hoje a beleza da transparência da discussão e da opinião de cada diretor na formação de sua convicção é isso que robustece o setor elétrico brasileiro em alguns momentos claro o calor da temperatura que torna a discussão um pouco mais intensa mas é importante que é tudo feito de maneira pública de maneira transparente onde cada ator do setor consumidores estão vendo a percepção de cada diretor então tem a compreensão e os argumentos de cada diretor e essa transparência que torna o ambiente do setor elétrico seguro para investimento como nos relatou a Standard Impulse no mês passado se me permite só para dizer que as discussões acaloradas elas não são pessoais são posicionamentos profissionais muito pertinente a sua colocação de maneira alguma qualquer colocação aqui é pessoal isso até demonstra uma coesão com que o colegiado da Agência Nacional de Energia Elétrica vive hoje a gente tem praticado aqui senhores diretores o verdadeiro exercício do colegiado que outrora não foi assim mas olha eu começaria então evocando o princípio do colegiado que é o princípio segundo o qual a competência atribuída ao órgão colegiado não pode ser individualmente exercida pelos seus membros as decisões aqui são colegiadas então estamos aqui num processo de construção de uma decisão e há de prevalecer a opinião da maioria do colegiado eu só vou fazer um registro doutora Elisa que é o seu voto muito denso um voto extenso e aí eu acho que o assunto merecia até pela está justamente na esfera da sua formação que é a área de leilões então teve a oportunidade de fundamentar bem o que exigiu um voto longo é bem fundamentado mas eu só registraria que tem algumas passagens doutora Elisa que o do voto que na minha percepção eles não se coadunam com a liturgia desse colegiado alguns termos ali do voto mas voltando aqui a questão de mérito primeiro tratar das alegações da impugnante então as alegações conforme já está dito no relatório da CEL foi trazida aqui pelo diretor Sandoval pelo diretor Olimp pelo diretor Efraim e eu também concordo que na decisão tomada não existe irregularidade não existe ilegalidade trata-se de uma decisão consubstanciada no mérito ou seja na prerrogativa e na competência decisória dessa agência reguladora então eu vou aqui receber o recurso como uma irresignação da recorrente contra a escolha regulatória feita e reafirmando que a escolha regulatória foi própria da discricionariedade técnica dessa casa então primeiro é que é importante dizer que a decisão que foi tomada no colegiado quando da aprovação do edital ela se fundamenta ela se sustenta em dois princípios o diretor Rodrigo Limpe lembrou bem sua fala primeiro na transparência dos custos da geração e segundo no princípio que estamos adotando aqui virou um mantra que posso dizer assim nessa casa que é da causalidade dos custos alocar custos em quem gera custos então nós trabalhamos com os princípios e os princípios então ele vem as ações e uma das ações foi esse aprimoramento na minha convicção que fizemos no edital ou seja nós estamos alocando os riscos nos agentes que efetivamente tem a capacidade de gerenciar esse risco também vou me pegar a outra fala sua doutor Rodrigo que eu escutei atentamente e que ela se associa a minha convicção que hoje o resultado do leilão o custo para o consumidor não é o bid do leilão pela forma como a SAS está sendo tratada então o que a gente está observando é o custo sistêmico eu não estou olhando apenas o custo da fonte de geração então hoje qual que é o custo sistêmico é o bid do leilão mais o risco que o consumidor assume para ou seja o consumo vejam só a lógica o consumidor que está contratando energia o consumidor está comprando energia o consumidor quer um produto se o consumidor quer um produto ele quer um produto adequado para o seu uso o que está sendo fornecido hoje é um produto que não é adequado para o uso do consumidor então estamos aqui tornando mais didático a explicação complexa da SAS eu tenho um ASASO da carga e tenho um ASASO do gerador então quando eu compro essa ASASO eu tenho que depois adequar ela a minha necessidade e esse risco é pago a PLD pelo consumidor então qual que é o custo do sistema é o custo do bid do leilão mais o custo da adequação pago a PLD então se o PLD está 30 reais ou está 500 reais o consumidor não tem capacidade de resposta é apresentada a fatura pague e o consumidor paga então o que a gente está defendendo é alocar o risco e quem tem capacidade de gerenciar o risco o gerador ele tem essa capacidade e essa é a tese pelas reuniões e pelas manifestações e audiência pública que eu sempre acompanhei é a tese defendida pela EPE a EPE sempre defendeu em alocar o risco no gerador em alocar o risco e tem capacidade de gerenciar o risco então foi essa a decisão tomada então nós estamos tornando transparentes os custos que agora o custo o consumidor vai ter é o custo do leilão então naquele primeiro momento a decisão da ANEL foi equivocada elevou o preço temos que analisar o consumidor não elevou não agora se você analisar parcialmente a questão pode se dizer que elevou porque um agente está comercializando energia sem risco agora o que foi colocado é o risco nesse agente claro se tendo o risco ele vai ter um valor mais alto mas aquele é o valor do processo licitatório então ou seja nós tornamos transparente a alocação de custos e todo o princípio da modernização do setor elétrico que está para ser lançada pelo ministério nos próximos dias é justamente esse transparência de custos e alocar risco e quem tem capacidade de gerenciar o risco então a decisão tomada ela está trilhando esse caminho o que eu posso dizer sobre a questão da discussão de que não houve debate bom o debate a respeito da questão da sazonalização não foi inaugurado no encerramento da audiência pública 29 de 2019 essa é uma discussão que ela foi estartada em 2018 na audiência pública 21 que foi o leilão a menos 6 de 2018 que teve manifestação da EPE e a EPE repito sempre defendeu que o risco ficasse com o gerador e aqui nós não estamos tratando de erros se está certo ou se está errado estamos tratando de uma escolha e a escolha que entendemos que é mais eficiente que está alinhada com os princípios que o ministério está defendendo para a modernização do setor é a de transparência na alocação de custos de revelar o real preço da fonte então ou seja o risco a gente avalia onde alocar então se eu aloco o risco no consumidor como estava o preço do gerador é menor mas o custo da energia arcada pelo consumidor ela não pode decifrar que eu fico refém do PLD e o consumidor totalmente inflexível se for 30 ou 500 eu pago a mesma quantidade não tem o que fazer com o gerador é completamente diferente se eu aloco o risco no gerador o consumidor paga a energia do gerador e o gerador que vai tomar as medidas se tiver caro não tiver condições de gerar acha uma outra maneira bota uma outra fonte faz uma usina híbrida ou seja tem a capacidade de gestão coisa que o consumidor não tem e de novo isso está alinhado com o princípio da EPE que a EPE manifestou no A-6 de 2018 que esse risco deve ser alocado no gerador depois essa discussão ela continuou a ser travada no edital do leilão A-4 de 2019 audiência pública 12 de 2019 com nova manifestação da EPE e da CCE entre outros agentes e por fim na audiência pública do leilão A-6 de 2019 audiência pública 29 um outro momento que essa discussão foi travada e aqui o diretor Efraim lembrou bem que e aqui eu faço questão de falar no sentido de que quando da abertura houve uma proposição inicial da relatoria que já se marcasse essa discussão agendasse para o futuro quando aqui no colegiado não me recordo bem os diretores falaram mas tenho certeza que numa fala minha coloquei não não podemos suprimir essa discussão da audiência pública talvez no encerramento da audiência pública possa ser essa a conclusão mas na abertura não essa discussão tem que ser travada na audiência pública e solicito aos senhores como dissemos de manhã essas nossas reuniões é públicas é só assistirem o vídeo em que foi aberta a audiência pública que os senhores encontrarão essa fala e outra coisa a decisão também foi tomada fruto de uma contribuição na audiência pública do grupo Energiza então dizer que esse assunto não foi discutido eu acho que não é condizente com com os fatos outro ponto como disse ao deputado Léo Moraes hoje de manhã a audiência pública da ANEL não é mera proformance a audiência pública é para discutir os elementos e foi o que feito aqui se eu chegar em uma audiência pública com um pacote feito e dizer que eu não posso ajustar nada e qualquer coisa que eu posso ajustar eu preciso cadastrar estudos avaliações então para que eu estou fazendo audiência pública audiência pública é uma mera proformance quando eu pretendo legitimar um ato do regulador não é isso e a história da ANEL e daí a riqueza do nosso processo decisório prova isso e temos diversos exemplos a serem mostrados inclusive um é esse aqui que estamos tratando agora então fruto de contribuição em audiência pública nós avançamos é nesse sentido de alocar o risco é o risco do leilão para os geradores agora é claro é é uma opção e que a gente está buscando e tem um princípio por ser eu posso alocar eu posso alocar mas qual que é o princípio que eu quero eu quero transparência no custo e quero alocar risco em quem tem capacidade de gerenciá-los e quero seguir o princípio da causalidade dos custos então seguindo nessas três vertentes é isso que embasa a decisão tomada outro ponto doutora Elisa quando você coloca uma boa parte do seu voto que é preciso o regulador precisa escutar a sociedade quando aquela decisão de aprovação do edital foi tomada ouvindo a sociedade a sociedade aplaudiu a decisão da ANEL a gente pode ver diversas matérias jornalísticas apontando o acerto diversos segmentos do setor agora é claro a decisão ela não é unânime tem segmento que não se sente confortável tem segmento que aplaude agora dizer a você que ouvindo a sociedade que eu acho que é uma das ações importantes do regulador a gente tem que sair para a rua tem que saber ouvir tem que saber ter todos os elementos para melhor a decisão ouvindo a sociedade a gente pode avaliar que foi uma decisão acertada que a sociedade recebeu bem essa decisão inclusive nos fóruns que participei fui cumprimentado por diversos segmentos do setor elétrico pela coragem deste colegiado em tomar essa decisão em tomar uma decisão ao relevar os reais custos da fonte isso aqui por diversas pessoas vieram a mim com esse discurso nessa linha e agora sobre a a questão técnica que posta caso se avance na linha de fazer alteração se precisa ou não republicar o edital inclusive tem um documento da CEL é o relatório de análise do pedido de impugnação seu parágrafo 24 que fala que a título de subsídio no caso de eventual deliberação no sentido de acolhimento do pleito retornar as propostas divulgadas quanto a abertura da audiência pública 29 a CEL entende razoável admitir que seria dispensável a necessidade de reabertura do prazo incidentalmente estabelecido no edital bom essa é uma uma manifestação questionável é uma manifestação jurídica eu acho que caberia uma análise jurídica desse processo para se trazer com segurança doutor Luiz Eduardo colocou até que Romário não sai da procuradoria mas pelo visto nessa hora não estava próximo da procuradoria não mas tem até doutor Rodrigo Limpe leu uma uma parte da lei e aqui doutor Rodrigo eu trago um acordo do tribunal de contas da união da segunda câmara uma decisão recente agora de 2019 do ministro Haroldo Cedras que assim diz que na verdade o pregoeiro interpretou equivocadamente o comando legal que menciona formulação de proposta e não conteúdo das propostas e aí o voto é todo na linha de que se alterou a formulação da proposta é mandatório de acordo com o artigo 21 parágrafo 4 lei 866 de 93 o artigo 20 do decreto 5450 de 2005 o edital deve ser republicado temos manifestação aqui já exarada pelo tribunal de contas da união acredito que essa dúvida apesar de ter uma motivação no voto da relatora sustentando o contrário e a manifestação da comissão mas acredito que eu prefiro avançar por um a outro caminho na linha de que é mandatório sim ter a republicação do edital bom senhor desculpe André na verdade republicação em qualquer circunstância sim é a questão só da reabertura do prazo acho que é isso que está republicando tem que contar o prazo de novo dos 30 dias o que eu queria contribuir aqui é que de fato concordo com o diretor relator essa divergência é a riqueza do colegiado acho que isso é muito importante na decisão nas decisões que aqui são tomadas e acho que a questão da republicação do edital da mudança alteração de data do leilão ela é secundária se uma vez entendêssemos que de fato poderia ser feita a alteração muda-se a data isso aí seria irrelevante acho que aqui a gente já chegou num ponto em que a decisão pela manutenção da alteração da sazonalização ela foi ela foi superada pelo que pude depender das contribuições dos senhores então a questão da data se a gente entendesse que de fato manter a sazonalização quando da abertura do leilão isso seria secundário altera-se a data para mais uma semana não teria maiores prejuízos só que nem chega a esse fato porque o entendimento é de que dessa diretoria colegiada é de que a sazonalização deve manter a alteração conforme proposto pelo voto divergente se é o que eu compreendi eu também queria só fazer um comentário já transcendendo a discussão do mérito hoje pela manhã quando nós tivemos o prazer de celebrar os 15 anos das reuniões públicas da ANEL depois houve uma questão de protocolo nós decidimos que nós diretores não iríamos falar mas eu tinha feito uma fala aqui eu acho que pegando aí todas as contribuições a sessão está aberta ainda isso exato exatamente não apenas colocar aqui uma fala fui longe aqui da Madre Tereza de Calcutá que ela coloca abre aspas honestidade e transparência te tornam vulnerável seja honesto e transparente a si mesmo então dizer que nós não podemos nos furtar a discutir discordar como que foi visto aqui respeitando claro parte a parte argumentar para que possamos convencer e sermos convencidos de modo a extrairmos do debate franco direto e objetivo também foi o que tivemos aqui expondo as vantagens e desvantagens de cada escolha de forma a decidirmos as melhores alternativas para o desenvolvimento do setor elétrico brasileiro acho que tudo o que se buscou aqui convicções de parte a parte todas elas buscaram e buscam o desenvolvimento do setor elétrico brasileiro e apenas de um último ponto também que a falta de abre aspas a falta de transparência resulta em desconfiança e em um profundo sentimento de insegurança essa aqui eu fui um pouco mais longe também essa aqui é de Dalai Lama então apenas para dizer que é de fato um valor que temos e se em algum momento por qualquer coisa saímos saímos do trilho há uma vigilância grande de nós dos nossos pares da sociedade dos que estão aqui dos que nos acompanham pela rede mundial de computadores não é isso doutor Efraim então é dizer que não nos afastemos nunca desses princípios então apenas para fechar que eu acabei que não tive oportunidade de fazer essa fala mas eu acho que foi bastante conveniente oportuna fazê-la neste momento é de fato doutor Sandoval muito oportuna as suas citações senhor diretor geral não que eu queira me pronunciar mas parece que o senhor andou mencionando o nome da procuradoria é verdade isso então tem que falar mesmo não direito não se for o dever então eu queria fazer uma reclamação porque para coisa boa a procuradoria nunca é chamada eu estou aqui vai fazer já um ano completo um ano em novembro e até agora não fui chamado para nada bom até para falar de manhã eu tive que pedir para falar quinta-feira dirigência em Rondônia para fiscalização o senhor está convidado por favor pode colocar meu nome Luiz Conzei senhor diretor geral então pelo que eu estou me lembrando aqui o senhor pediu para eu me manifestar a respeito do caso a diretoria da ANEL eu não sei ainda qual vai ser a deliberação que vai ser tomada caso a diretoria eu não estou sabendo não caso a diretoria decida por retornar àquela decisão anterior se teria que republicar ou não de fato teria que republicar sim porque afeta a formulação da proposta nós conversamos muito sobre isso a CEL fez um exercício argumentativo muito profundo mas há sim uma fragilidade quanto a esse aspecto expus isso expus isso de forma muito franca é que vemos essa fragilidade expus em reunião ontem para a CEL a equipe da CEL para a assessoria da diretora relatora e claro que mantemos aí o direito e o respeito pela divergência é importante o seu registro doutor Luiz Eduardo até porque é importante ter que encaminhar aqui para a decisão que isso vira jurisprudência de que esse encaminhamento da CEL para casos futuros não falo desse caso mas casos futuros quando afetar a proposta já está aqui pacificado que deve sim ser republicado e recontado os prazos mas doutor Sandoval diante das suas duas citações eu me sinto aqui impelido também a fazer um aqui eu não vou tão longe quanto o senhor mas vou buscar Thomas Jefferson expoente democrático que merece ser lembrado aqui no dia de hoje nesse dia especial de hoje que assim dizia que onde a imprensa é livre e todo homem é capaz de ler tudo está seguro então nós temos aqui no nosso colegiado está a imprensa sentada aqui no nosso colegiado toda a imprensa presente ou se não está aqui presencialmente estão nos acompanhando pela internet e eles são os nossos maiores fiscais de nossos atos e aqui eu comungo também com o seu pensamento a gente tem que sim preservar essa transparência e a transparência de tudo que todo ato é transparente todos os nossos contratos administrativos todos os nossos contratos de empresa de eventos porque aqui a gente atua com responsabilidade então está a escrutínio de toda a sociedade brasileira mas bom senhores mais algumas colocações se não vamos ter que também de novo doutora Elisa encaminhar aqui duas propostas tem uma que é o dispositivo de voto da relator e o outro que poderia ser assim resumido que é conhecer do pedido de pugnação ou edital do leilão de geração número 4009 anel denominado a menos 6 de 2019 destinado a compra de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração para numérito negar-lhe provimento então é conhecer do pedido de pugnação foi formulado pela abeólica e negar-lhe provimento e aqui eu acho que era importante também depois a gente vê a melhor forma de fazer isso sintetizar aqui o que foi tratado no colegiado de que quando houver afetação a formulação de propostas o item deve ser republicado e os prazos recontados originalmente esse é o texto da lei diretor não sei se precisaria estar no voto a lei é muito clara se a nossa céu que são pessoas capacitadas não estão tendo essa interpretação do texto da lei eu acho que importante deixar consignado porque se fosse tão imediato assim a gente não teria esse entendimento da céu ao contrário podemos caminhar assim em votação aprova a sugestão no sentido da republicação o que nós estamos agora é somente esse ponto não é o seguinte tem duas de novo vamos encaminhar então tem um voto da relatora e tem um outro voto que eu estou sintetizando aqui o que colhi dos debates que era conhecer o pedido de impugnação da beólica e negar o provimento de forma adicional coloca um também que quando qualquer alteração que afete a formulação de proposta o mecanismo vai ser republicado e recontado os dados acompanha a sua síntese de voto divergência também acompanha a divergência também acompanha a divergência também acompanha a divergência proclama que a diretoria da ANEL por maioria decidiu conhecer do pedido de impugnação edital do leilão número 4 de 2019 ANEL denominado A-6 2019 formulado pela a beólica e no mérito negar o provimento e a diretoria da ANEL também decidiu que quando houver alteração no comando de formulação da proposta o edital deve ser republicado e os prazos originalmente recontados vamos fazer uma pausa aqui de 15 minutos retomaremos às 17h18 de 15 minutos de 15 minutos de 15 minutos Legenda Adriana Zanotto 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 Em votação Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto